nas suas dimensões mais teóricas, e pretendo abordar também como a laicidade funciona em alguns outros sistemas jurídicos e algumas implicações do princípio da laicidade no sistema constitucional brasileiro. Pois bem, o princípio da laicidade do Estado, que se relaciona diretamente com a liberdade religiosa, ele está expressamente consagrado na nossa Constituição, no artigo 19, inciso 1º, que diz assim, é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. No Brasil, a laicidade do Estado foi consagrada após a proclamação da República, num decreto ainda anterior à Constituição de 1891, e, a partir da Constituição de 1891, todas as demais vêm consagrando esse princípio. A Constituição de 1824, embora falasse em liberdade religiosa, ou fazia em termos limitados, não adotava o princípio da laicidade do Estado. Pelo contrário, dizia que o país tinha uma religião oficial, que era a católica romana, e instituía um regime que é conhecido como padroado. No regime do padroado, o Estado interfere em questões religiosas, por exemplo, nomeando autoridades religiosas. No Brasil, cabia ao imperador nomear bispos e dar o seu aceito, o seu nirio obstat, às decisões do Vaticano. Era um regime em que padres eram considerados funcionários públicos e, nessa qualidade, remunerados pelo Estado. Mas se é verdade que a Constituição consagra a laicidade do Estado, e outras Constituições brasileiras já o fizeram, também é verdade que a gente vive diversos problemas no que se refere à eficácia desse princípio. Porque no Brasil a gente tem uma cultura política, social e jurídica que ainda, na minha opinião, não separa bem essas coisas. Em boa parte, naturalmente, isso se deve à relação muito forte que se desenvolveu ao longo do tempo entre o Estado e a religião católica, que é a religião majoritária no país. Eu acho que vale a pena alguns esclarecimentos conceituais. Em primeiro lugar, quando a gente fala de laicidade do Estado, é preciso diferenciá-la de animosidade em relação à religião, que às vezes é chamada de laicismo. Quer dizer, o Estado laico não é o Estado ateu. O Estado laico não é o Estado que desestimula as práticas religiosas. Não é o Estado, enfim, que não quer que as pessoas sejam religiosas ou que vivenciem plenamente a sua religiosidade. A laicidade do Estado, pelo contrário, envolve um dever estatal de neutralidade em relação às religiões. A gente vai ter, por exemplo, Estados que são adversários de religiões. Essa era uma característica de muitos Estados comunistas, que partiam da premissa de que, sendo a religião o ópio do povo, ela deveria ser proibida ou, no máximo, tolerada a partir de uma visão de desestímulo a ela. Essa não é a compreensão mais adequada da laicidade do Estado. Como também não me parece que a laicidade do Estado demande nenhum tipo de imposição de que as pessoas, nos espaços públicos, não, enfim, possam manifestar ou viver plenamente a sua religiosidade. Eu vou falar sobre esse tópico daqui a pouquinho, quando a gente discutir a compreensão da laicidade na França, que me parece uma compreensão bastante equivocada. Pois bem, Por que a laicidade do Estado? Por que a laicidade do Estado é importante? Por que a laicidade do Estado deve ser protegida e salvaguardada? Há várias razões convergentes para isso. Deixa eu falar que vocês estão chegando agora. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta e interromper, não tem o menor problema. Aí eu só vou pedir ou para vocês pegarem o microfone e fazerem a pergunta daqui para as pessoas que estão assistindo pela internet poderem entender a resposta, ou, se for o caso, preferirem fazer a pergunta por escrito, eu leio e respondo. Acho que não tem necessidade de a gente acabar antes e deixar o tempo final para debate. Na medida em que eu for falando, qualquer dúvida, questionamento ou discordância, vocês podem formulá-la imediatamente. Está legal? Pois bem. Então, por que a laicidade do Estado? São várias as razões dadas para justificar o princípio da laicidade do Estado. A primeira delas é a associação íntima que existe entre laicidade do Estado e liberdade religiosa. Há muito mais risco para a liberdade religiosa das pessoas quando o Estado adere a uma determinada religião. Mesmo que o Estado não imponha coercitivamente práticas religiosas para aqueles que não adotem a fé oficial, no mínimo, a adesão estatal a uma determinada religião implica em algum tipo de pressão psicológica, implica em algum tipo de, enfim, coerção não física que pode infringir, ainda que indiretamente, a liberdade religiosa daqueles que não seguem a religião oficial. Então, há uma ligação muito importante entre laicidade e liberdade religiosa. A gente pode dizer que a laicidade é uma dimensão institucional da liberdade religiosa. Não quero com isso negar o fato de que há Estados que têm religião oficial e nos quais há respeito da liberdade religiosa. Por exemplo, no Reino Unido, existe uma religião oficial, que é a religião anglicana. Não obstante, o Reino Unido é um país que respeita muito mais a liberdade de religião do que, por exemplo, a Coreia do Norte, em que não há religião oficial. A Dinamarca tem uma religião oficial. Na Dinamarca, a religião oficial é a luterana. Não obstante, isso não significa que na Dinamarca não se respeitem as liberdades religiosas. Mas a laicidade do Estado funciona como uma espécie de garantia institucional da liberdade de religião. A neutralidade do Estado, ela reforça a liberdade de religião. Ao lado disso, um outro argumento muito importante se liga à paz social. A religião, naturalmente, é um dos temas mais divisivos nas sociedades. As pessoas religiosas, em geral, levam muito a sério a sua fé. A fé, para uma pessoa religiosa, costuma ser algo muito importante na sua identidade. Então, se o Estado adota uma religião, se tivesse em jogo a adoção pelo Estado dessa ou daquela fé, dessa ou daquela religião, isso ia explodir em termos de conflituosidade social, sobretudo no contexto de sociedades plurais e heterogêneas como as que a gente tem hoje. Quando você diz, olha, religião, o Estado fica fora disso, você evita que, por exemplo, no campo político, grupos se digladiem para a definição de qual é a religião do Estado. Você, de certa maneira, blinda a política e as relações sociais dessa tensão de que a história é repleta de exemplos. A gente pode, inclusive, dizer que o constitucionalismo nasceu em boa parte disso. O constitucionalismo nasceu em boa parte de uma reação contra perseguições religiosas que ocorriam na Europa no período do absolutismo. Por outro lado, o constitucionalismo na sua matriz americana foi muito influenciado por isso. Os norte-americanos, em boa parte, foram pessoas que saíram da Europa para fugir de perseguição religiosa. Então, isso mostra como a neutralidade estatal em matéria de religião é importante para a paz social. Mas eu queria destacar, sobretudo, um último ponto, que é o da igualdade. O Estado tem o dever de tratar a todas as pessoas com o mesmo respeito e com a mesma consideração. Essa é a famosa formulação do princípio da igualdade do professor Ronald Warkin. Ora, o Estado que não é laico, o Estado que adere a uma religião, ou que privilegia uma religião em detrimento das outras, ou algumas religiões em detrimento das outras, ou até a religiosidade em detrimento da não-religiosidade, ele acaba não tratando com o mesmo respeito e a mesma consideração a todas as pessoas. Ele acaba favorecendo aqueles que têm a religião oficialmente endossada. as suas políticas públicas, em geral, vão estar em consonância com as posições religiosas do grupo que tem a fé adotada pelo Estado. E isso vai importar num desrespeito, não só à liberdade religiosa, mas à igualdade das pessoas que não têm a fé favorecida pelo Estado, a fé endossada pelas autoridades públicas. Então, há uma convergência de argumentos que levam à laicidade do Estado. E tanto é assim que países cujas Constituições não fazem alusão à laicidade do Estado, mas que consagram igualdade e liberdade religiosa, extraíram a laicidade do Estado a partir da interpretação constitucional. O caso, por exemplo, do Canadá. Então, não é necessário, a rigor, está escrito na Constituição que há a laicidade do Estado para que ela exista. Porque a laicidade, ela é quase que uma projeção da liberdade religiosa e da igualdade, a qual se adiciona essa preocupação com estabilidade, com paz social, no contexto de sociedades que são muito caracterizadas pelo pluralismo, pela heterogeneidade, pela convivência dentro do mesmo território, de pessoas de diferentes religiões e, eventualmente, de pessoas que não têm religião nenhuma. É verdade, no entanto, que esse tema da relação entre Estado e religião se articula de maneira muito heterogênea no mundo. Então, a gente tem os mais diferentes modelos. Recentemente, numa obra importante sobre direito constitucional comparado, um autor chamado Ren Hichel buscou desenhar os principais modelos. Eu vou segui-lo nesse ponto. são modelos como tipos weberianos. Você vai ter hipóteses que vão estar entre um e outro. Vamos fazer aqui abstrações para definir modelos em que a maior parte das hipóteses se encaixam. Então, temos um modelo extremo que é um modelo do Estado que é contra a religião. É um modelo em fim do Estado ateu e que persegue as religiões buscando baní-las. É um exemplo que historicamente é associado às experiências de países comunistas. Muito embora nem todos os países comunistas façam isso. Hoje em dia, por exemplo, há algum nível de liberdade religiosa em Cuba, que é um Estado comunista. Mas é um modelo que nós associamos à União Soviética, que nós associamos atualmente à Coreia do Norte. Dentro desse espectro, caminhando um pouco mais para o meio, a gente tem um outro modelo que vai compreender um laicismo militante. esse já não envolve a negação da liberdade religiosa, mas envolve uma preocupação do Estado de confinar a religiosidade para a esfera estritamente privada e, de certa maneira, depurar o espaço público. E, quando falo espaço público, não me refiro apenas as autoridades estatais de vestígios de religiosidade. Dois exemplos importantes que têm gerado bastante polêmica no mundo envolvendo isso são da França e da Turquia. Nos dois casos da França e da Turquia, um tema que mobilizou muita discussão envolveu o véu islâmico. Mas, notem que o caso da França e da Turquia tem uma diferença muito significativa. Na França, tratava-se, enfim, de medidas que impactavam, sobretudo, uma minoria religiosa. A França é um país majoritariamente católico e, enfim, a gente estava tratando de minoria religiosa, de uma minoria que já é bastante estigmatizada no contexto da sociedade francesa. A minoria composta, sobretudo, por imigrantes que já, pelo fato de serem imigrantes, são objeto de discriminação não só religiosa, mas, eventualmente, também racial. Já na Turquia, nós estamos lidando com a religião majoritária do Estado, majoritária na sociedade. Então, eu começo falando do exemplo francês que eu conheço um pouquinho melhor. O constitucionalismo francês, ele nasceu embebido num certo anticlericalismo. Isso a gente percebe, inclusive, no discurso de alguns dos iluministas franceses, ali, no final do século XVIII. Houve muito embate entre a religião católica e a Revolução francesa, como se sabe. A França, no comecinho do século XX, editou uma lei sobre laicidade. Essa lei é objeto de muita discussão e, na França, a laicidade sempre foi muito fortemente associada ao ideário republicano. Quando se fala de república, no discurso jurídico, no discurso político francês, a laicidade logo é lembrada, a laicidade logo é recordada. Há alguns anos atrás, com a intensificação da imigração, sobretudo de pessoas que vinham do norte da África, de antigas colônias francesas, surgiu o tema dos véus islâmicos e de como lidar com eles. A questão foi inicialmente discutida era a da possibilidade de que estudantes fossem às escolas públicas usando o véu islâmico. o tema gerou polêmica, foi elaborado na França um relatório sobre isso, encomendado pelo governo, conhecido como relatório Stasi. O relatório Stasi, embora, enfim, tivesse ali alguns elementos interessantes, falasse que o Estado devia estimular a construção de mesquitas, etc. chegava à conclusão de que, em nome da laicidade do Estado, as escolas públicas não deveriam permitir que as estudantes utilizassem véus nas escolas. A rigor, o relatório não usava uma linguagem tão explícita, ele falava em, enfim, sinais religiosos ostensivos. Mas o impacto maior era sobre quem usava véu. Os católicos, os cristãos, ninguém usa uma cruz gigantesca pendurada, quer dizer, isso ia impactar sobretudo a comunidade islâmica. Isso foi objeto de discussões no judiciário, na justiça administrativa francesa, tanto o Conselho de Estado referendou essa orientação, como depois o Conselho Constitucional, e, enfim, essa política acabou prevalecendo na França. Um dos argumentos que foi invocado no cenário francês para, enfim, justificar essa política foi a igualdade de gênero. Dizia-se que essas meninas podiam estar sendo direto indiretamente forçadas, compelidas pelas suas famílias e pelas suas comunidades a usarem o véu, e que o véu seria em si mesmo, enfim, um sinal da submissão da mulher ao homem. Eu, particularmente, acho essa orientação absurda. Acho que ela é discriminatória, acho que há diversos estudos empíricos que mostraram que a história não era isso, que o véu, além de ter um sinal religioso, também era um sinal identitário de pessoas, enfim, que queriam portar orgulhosamente as marcas da sua identidade religiosa, cultural e étnica numa sociedade em que essas marcas eram, muitas vezes, sujeito de discriminação, algo que não seria, talvez, muito diferente com os negros americanos usando cabelo Black Power nos anos 60 e nos anos 70. E o impacto dessa medida na perspectiva da igualdade de gênero foi muito ruim, porque há estudos empíricos mostrando que muitas dessas meninas que se viram proibidas de utilizar o véu deixaram de ir à escola pública. Então a escola que podia ser um espaço de socialização mais igualitária ficou fechada para elas. Então o seu objetivo era promover a igualdade, não promoveu a igualdade de gênero, mas acirrou a discriminação. Mais recentemente na França se editou uma lei ainda, na minha opinião, mais draconiana que vedou não o uso do véu, mas de algumas outras vestimentas associadas ao islamismo também, em que o rosto fica coberto na rua. Então as pessoas, as mulheres que usavam aquelas roupas não podiam sequer caminhar pela rua, sob pena de imposição de multas. Eu acho dramático que o Estado, um, queira dizer como que as pessoas podem ou não se vestir, e dois, que queira impedir que certas pessoas usem trajes que são associados à sua religião num espaço como a rua, confinando as pessoas que têm no uso daqueles trajes algo importante para a sua identidade religiosa, a casa. Então, eu sei que o assunto é polêmico, é polêmico no âmbito do feminismo, mas eu acho que a medida francesa, enfim, não é uma concretização adequada do princípio da laicidade. Ela está para além da laicidade, envolvendo o que eu chamei aqui do laicismo. uma visão militante contra a religião, tanto mais grave, porque não se trata da religião majoritária que talvez tivesse como se defender, mas uma religião minoritária. Claro, lógico. Bom dia, bom dia, doutor. Eu peço desculpas pelo meu breve atraso, mas eu já tinha comentado com o doutor Jeff essa ontem, eu sou advogado aqui em Brasília e também membro da comunidade islâmica, e esse assunto, obviamente, é muito caro a nós. Inclusive, tem uma esposa que usa o véu, não o niqab, que cobre o rosto, mas o hijab, que cobre o cabelo. Mas, enfim, tenho também conhecidas minhas, do meu círculo de amizade, que usam o véu que cobre o rosto e deixa os olhos à mostra, o niqab. e usam todas elas por vontade própria. Também conheço pessoas, inclusive, de fora do Brasil, no Ocidente, principalmente, que utilizam por vontade própria. Sabemos que existem locais em que isso não se dá dessa maneira, infelizmente, há uma marca muito perniciosa, por exemplo, no Afeganistão, em que as moças são obrigadas, mas, de maneira geral, a mulher muçulmana usa, porque quer, e quem conhece países islâmicos, países de maioria islâmica, vê que, na maior parte dos casos, há, inclusive, diversas moças no Marrocos, Egito, Turquia, que, a não ser o véu na rua, e não são atacadas por isso. Então, eu concordo com o senhor que esse discurso é um pouco perigoso, no sentido de beirar quase o fascismo, o discurso francês, no caso, do governo francês. E, inclusive, no caso da Turquia, foi revogada, se não me engano, tem quatro meses essa diretriz com relação à proibição do uso do véu nas universidades, no espaço público. Inclusive, algumas parlamentares fizeram propositadamente um ato em que elas foram com o véu ao parlamento e outras parlamentares se recusaram a sentar do seu lado, quer dizer, demonstrando um certo radicalismo nesse laicismo militante, como o senhor coloca. Mas o que chama mais atenção na nossa atuação é exatamente essa distinção que o senhor colocou entre algo que seria um símbolo religioso, meramente, o doutor Jefferson ontem também comentou isso, que está colocado num espaço público, seja num tribunal, num órgão de governo, e a prática religiosa individual da pessoa. Então, nós queremos, nós da comunidade muçulmana aqui no Brasil, que tenha que ser feita essa distinção entre o que é a prática individual, que no caso seria o véu, ou o quepá, por exemplo, de um judeu, e o que é o símbolo religioso que realmente nós reputamos que não deva ser ostentado nos espaços públicos. Então, eu agradeço ao senhor, só queria fazer essa rápida consideração, porque esse tema me afeta diretamente. E agradeço ao senhor, com licença. Obrigado pela observação, estamos inteiramente de acordo. E eu acho que a observação, qual é o seu nome, amigo? A observação do Marcelo também revela um outro ponto que eu acho importante, é de que a gente não pode, enfim, pensar em princípios ignorando realidade fática. Quer dizer, é óbvio que são questões totalmente diferentes à situação da mulher e do véu no Afeganistão e no Brasil. Quer dizer, no Brasil se tem pressão é para não usar, pressão da sociedade envolvente, que às vezes olha de maneira preconceituosa. Então, quer dizer, querer no Brasil importar um discurso que na França é errado, que na Turquia é errado, e aqui é muito mais errado ainda, não faz nenhum, não tem nenhuma lógica, porque não há essa pressão. a pressão é no sentido inverso, a pressão é para que as pessoas se conformem ao modelo hegemônico e o modelo hegemônico vê isso com olhos, vamos dizer assim, nem sempre amigáveis. Então, o caso da Turquia é um caso sui generis. A Turquia, enfim, na Turquia se associou à defesa da laicidade, à república, desde o Ataturk, que foi o sujeito que lutou ali pela independência da Turquia, e que tinha um programa político de modernização da Turquia através da ocidentalização. E aí aconteceu na Turquia um fenômeno curioso, porque o Ataturk acabou se aproximando muito dos militares. Então, as forças armadas na Turquia fazem parte de um discurso, de um laicismo militante, que às vezes ameaça comunidades religiosas. e na Turquia o tema é ainda muito mais explosivo do que é na França, porque nós estamos lidando com a religião da maioria das pessoas. Partidos islâmicos, já dois partidos islâmicos importantes foram dissolvidos pelo judiciário turco, a Turquia tem construção, tem controle de constitucionalidade, tem essas coisas todas, e adota o princípio da laicidade do Estado na sua Constituição e partidos não estamos falando de partidos do fundamentalismo islâmico, não, estamos falando de, como você tem na Alemanha, por exemplo, um partido democrata cristão, quer dizer, partidos que tinham uma base de sustentação mais religiosa foram dissolvidos. O tema dos véus na Turquia assumiu um colorido muito intenso, as mulheres foram proibidas de utilizar véus em universidades, tem até um livro muito interessante do Orhan Pamuk, que é um escritor turco que foi prêmio Nobel de literatura, chamado Neve, que conta a história de suicídios de mulheres turcas que eram obrigadas a retirar o véu. Agora, infelizmente, esse tema do véu islâmico foi levado para a Corte Europeia de Direitos Humanos, de que a obrigação de retirada do véu violaria a liberdade religiosa, e a Corte Europeia de Direitos Humanos adota um conceito que é o de margem de apreciação nacional em matéria de direitos. Ela atua num campo, mas acha que num determinado campo deve variar de acordo com a soberania e as diferenças culturais de cada estado. Em nome da margem de apreciação nacional, se absteve de invalidar essa prática na Turquia, a mesma coisa depois aconteceu com a França, o que eu acho que foi um equívoco, eu acho que essa é uma violação grave à liberdade religiosa. aí laicidade foi confundido com, enfim, intolerância às manifestações religiosas em espaço público. Laicidade não é intolerância em relação a manifestações religiosas em espaço público. E na Turquia esse tema agora está especialmente quente, porque você tem um governo eleito, que tem respaldo da maior parte da população, que tem na sua agenda a reforma disso. E o Judiciário Turco intervém com muita frequência nesse assunto. Por exemplo, já invalidou emenda à Constituição, foi introduzido uma emenda à Constituição, cujo propósito era permitir o uso do véu, e o Judiciário Turco exerceu isso que não é muito comum no direito constitucional comparado, controle de constitucional das emendas, para dizer que aquela não podia. Então, é um tema explosivo. França e Turquia, então, estão dentro desse modelo que se apresenta como laico, que não é um modelo que proíbe as religiões, que persegue as religiões, como de alguns Estados comunistas, mas que, na minha leitura, adota uma compreensão equivocada da laicidade, que pode oprimir a liberdade de religião. No caso francês, a liberdade de religião de minorias, o que, na minha opinião, é mais grave, porque as minorias têm menos possibilidade de se defender no espaço político. Tudo bem? Bom dia. Meu nome é Wilson. Embora eu trabalhe na Procuradoria, mas eu queria falar aqui como representante do FOAFRO, Fórum Permanente Afro-Brasileiro de Brasília e em Torno, da religião Afro-Brasileira de Brasília e em Torno. Em relação ao uso do VEL, eu queria lembrar que, aqui no Brasil, nós temos, a questão do pessoal ligado à religião Afro-Brasileira de matriz africana na questão do uso do esturbante e de guias. Em vários locais, principalmente nas escolas, principalmente com as crianças, de uma maneira assim, sutil, é proibido irem de branco com guia, com turbante, não só em escola, mas em algum, em determinados órgãos também. Assim, há uma proibição, olha, não se usa. E tem um caso interessante no Rio de Janeiro, nos morros do Rio, que os convertidos, os bandidos convertidos nas igrejas evangélicas, estão, assim, ameaçando o pessoal ligado a terreiro, tanto é que o pessoal é proibido de andarem nos morros, principalmente nos morros cariocas, com turbante, e até de branco, se alguém estiver andando de branco, está sendo... Então, há um, aqui no Brasil, essa coisa de discurso de Estado laico, mas há uma proibição ao vestimento das pessoas ligadas à religião de matriz africana. Obrigado, Wilson. Eu concordo, acho que a laicidade do Estado é ainda uma promessa, em parte, não está plenamente concretizada a laicidade do Estado. Eu vou, sobre o Brasil, vou conversar um pouquinho daqui a pouco, em que eu vou tratar de um aspecto que tem a ver com escola, que é o direito à adaptação razoável. Porque você, às vezes, tem aquelas normas ou práticas que são válidas para a maior parte das pessoas, que foram pensadas a partir da lógica hegemônica, do sujeito que é católico ou que não tem religião nenhuma, etc., e que quando aquilo se projeta sob determinados grupos, pode ter um impacto enorme, um impacto tremendo. Eu vou falar disso, mas acho muito importante você falar que esse não é um problema só de França, Turquia, que a gente no Brasil também tem questões parecidas. Então, ainda dentro dos modelos do direito comparado, vindo mais para cá, mais para o meio, a gente tem a ideia da neutralidade estatal, da compreensão da laicidade como a evigência de neutralidade estatal em face do fenômeno religioso. No discurso constitucional norte-americano, essa tem sido a ênfase, o que não significa dizer que a prática política norte-americana, ou mesmo que a jurisprudência norte-americana, tenha se mantido sempre fiel a esse discurso. muitas vezes ela não se mantém fiel a esse discurso. Mas a ideia, a Constituição norte-americana consagra o que eles chamam de anti-establishment clause, que é o nosso princípio da laicidade do Estado, junto ali com a liberdade de religião. Essa cláusula, ela não só veda a adoção de alguma religião pelo Estado, mas também impõe uma postura de neutralidade estatal em face das religiões. Em face também da religiosidade diante da não-religiosidade. A anti-establishment clause pode ser interpretada de várias maneiras. A Suprema Constituição norte-americana tem usado um parâmetro que foi firmado num precedente conhecido como caso LEMON. Então, fala-se no LEMON-TEST, no teste LEMON. LEMON é o nome do julgado. Nesse teste, é a seguinte a verificação para análise de se um ato estatal viola ou não a laicidade do Estado. Esse ato tem que satisfazer três critérios. Primeiro, ele tem que ter um propósito secular. Segundo, o seu principal efeito não pode ser promover ou inibir alguma religião ou a religião de modo geral. E terceiro, ele não pode provocar um envolvimento excessivo do Estado em matéria religiosa. Então, o ato estatal vai ser derrubado por violação à Establishment Clause se ele não satisfizer qualquer um dessas três indagações. Nos Estados Unidos, por exemplo, se entende que em escolas públicas não é possível ter oração. Isso foi objeto já de várias decisões da Suprema Corte Norte-Americana. Eles chegaram, inclusive, ao ponto de afirmar que não seria possível sequer um minuto de silêncio, porque esse minuto de silêncio seria uma indução indireta para que as crianças rezassem naquela hora. Em nome do princípio da laicidade do Estado, se tem invalidado uma série de práticas. em um tribunal norte-americano havia uma placa com os dez mandamentos. Não era um crucifixo, como é comum no Brasil. Deixa eu ver se aqui tem crucifixo, se não tem. Mas tinha uma placa com o texto dos dez mandamentos. A Suprema Corte Norte-Americana disse que essa placa violava a laicidade do Estado. E há uma série de outras decisões importantes nessa matéria. O que é objeto de hoje muita controvérsia nos Estados Unidos é uma tensão que pode, às vezes, surgir entre, de um lado, a laicidade e, do outro lado, a exigência de respeito à liberdade religiosa. Então, como é que isso apareceu? Apareceu exatamente em torno do direito à adaptação razoável. Os Estados Unidos é um país que, embora consagre a laicidade, é caracterizado por uma grande religiosidade da sua população. A população americana, em geral, é muito religiosa. E hoje há muito pluralismo religioso nos Estados Unidos. Você tem muitas denominações cristãs, mas você tem, também, nos Estados Unidos, muitos judeus, tem comunidade muçulmana, sique, tem novas comunidades africanas, enfim, é um país caracterizado por muito pluralismo religioso e esse tema lá é muito agudo. A senhora, pois não. Bom dia, Raimundo Lima, sou luterano. E eu quero, só para dar uma pergunta, quando se fala do Estado laico, nós sabemos que o Brasil, em 1889, quando se tornou república, ele se tornou laico, porque saiu da monarquia, a religião oficial era o catolicismo, hoje nós temos uma diversidade religiosa no país, e no momento que essa, que existe essa diversidade religiosa, religiosa, como que na escola pública pode fazer a expressão de uma única, se naquela escola tem várias diversidades que não pode expressar a sua fé, nem colaborar com aquilo que acredita, com aquilo que busca. indeprimento de uma, uma se faz forte. Aqui no Brasil, no ano passado, nós vivemos uma questão surgênere, que é a questão do CDN, que é o Conselho de Direitos Humanos da Câmara Federal, que entrou um pastor, e foi uma confusão o ano inteiro, quem acompanhou isso viu que os movimentos sociais, indeprimento, porque ele queria colocar a sua fé particular dentro da Câmara Federal, onde se representam milhões de brasileiros e de pessoas com crenças diferenciadas. E se, quando o Wilson estava aqui falando da questão das matrizes africanas, isso é um fato no Brasil que eles são tão, assim, violentados no seu direito de expressão, que cada religião vai para lá e dizem que é do diabo, é isso, e aquilo outro na sua minoria de fé e naquilo que acredita. Como o Estado brasileiro pode, nessa diversidade grande, ter uma religião querendo deprimir a outra que é menor do que ela? Como é que o Estado vai trabalhar laicidade e nós vamos, como cidadão brasileiro, suportar essas diferenças, porque sabemos que essas diferenças podem trazer conflito interno de pessoas, do Estado e de comunidades inteiras. É isso que eu quero saber, como é que está se trabalhando essa laicidade no Brasil? E nós temos, nós temos no Brasil, nós não temos mais uma religião oficial, nós temos várias religiões com sua expressão, com sua vitalidade e com toda a sua forma. Como é que vamos trabalhar essa laicidade no Brasil? Obrigado pela pergunta. Eu vou falar daqui a pouco sobre problemas no Brasil e um dos que eu vou destacar é exatamente a questão do ensino religioso nas escolas públicas. Eu fico até muito contente de você ter levantado isso, porque eu fiz uma representação para a PGR sobre isso. O Ministério, o Procurador-Geral da República, à época, quem estava em exercício foi a doutora Débora Duprá, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a preceita concordata entre o Brasil e a Igreja Católica e pedindo uma certa interpretação da LDB, da Lei de Diretriz e Bases da Educação, no que toca ao ensino religioso nas escolas públicas. Porque a nossa Constituição prevê o ensino religioso. O problema não é ter ou não ter, a Constituição prevê, mas a maneira como ele vai se dar. Mas eu vou tratar disso daqui a pouquinho, acho esse tema, de fato, central no Brasil. Mas a tua pergunta me instiga a fazer um breve parênteses, eu estava expondo o direito comparado, para voltar à história do país. Eu falei aqui que, enfim, com a proclamação da República, o Brasil se torna um Estado laico e que as Constituições subsequentes, inclusive a nossa, consagram a laicidade. Só que, enfim, era uma laicidade, muitas vezes, de mentirinha. Quer dizer, as relações entre o Estado brasileiro e a religião católica eram muito intensas e isso, em muitos casos, envolvia discriminação contra outras religiões. Por exemplo, em relação às religiões afro-brasileiras, elas, muitas vezes, eram tratadas como caso de polícia. e curanderismo e coisas do gênero, contravenções penais, ali, sobretudo, na República Velha, aquilo era usado para estigmatizar os integrantes dessas religiões. Inclusive porque falava-se, às vezes, em liberdade de religião, respeitados os limites da ordem pública. Essa expressão, ordem pública, ou bons costumes, ou coisa do gênero, geralmente são aonde é quase que a tampa do esgoto. É daí que vão sair as construções mais discriminatórias, mais ofensivas em relação às compreensões minoritárias. Então, é verdade que o Brasil, formalmente, no plano constitucional, é um Estado laico, desde a proclamação da República, mas, se a gente olhar a nossa história, a gente não tem vivenciado essa laicidade. Hoje, talvez, a gente esteja melhor do que no passado, mas ainda há muito a progredir nessa matéria. Então, voltando aqui a modelos existentes, eu estava falando dos Estados Unidos. E lá, uma das tensões, hoje, que é objeto de muita discussão, é a que se dá entre a laicidade, esse dever de neutralidade, e o esforço estatal de acomodação de demandas de grupos religiosos. A primeira costa norte-americana tinha uma primeira orientação, com a qual eu concordo, no sentido de que esse esforço por acomodação era um imperativo que vinha do respeito à liberdade religiosa numa sociedade que se pretende inclusiva. Mas mudou de orientação. Um exemplo dessa primeira orientação foi o julgamento do caso Wisconsin versus Yoder, que envolveu a comunidade Amish. Era uma lei do estado do Wisconsin que exigia que as crianças frequentassem escolas com currículo oficial até 16 anos de idade. E aí, a comunidade Amish queria diminuir essa idade, dizendo que as crianças que frequentassem escola depois dos 14 aos 16, naquele período de adolescência, expostas ao currículo oficial da sociedade envolvente, isso ia ter um impacto muito grande nas suas crenças religiosas, no seu modo de vida. E a Suprema Constituição Oste-Americana acomodou, adotou a técnica da acomodação razoável. Ela disse, olha, para a comunidade Amish, então, a criança tem que frequentar a escola oficial, mas até os 14, dos 14 aos 16, então ela acomodou. Em outros casos interessantes, ela também atuou de acordo com essa lógica da acomodação. Mas aí houve um outro caso mais recente, já no começo dos anos 90, o caso Smith, que era um índio que, enfim, usava o peyote para fins cerimoniais. o peyote fuma-se, e ele produz algum efeito alucinógeno. E, enfim, esse sujeito, ele estava pleiteando obter ali um benefício parecido com o nosso seguro-desemprego. só que ele tinha sido desligado da empresa por fumar peyote, e isso estava lá nas hipóteses legais em que a pessoa não tem seguro-desemprego. E ele queria dizer, olha, isso aqui não pode se aplicar para mim, eu não estava ali usando drogas para finalidades recreativas, isso aqui tinha para mim uma função diferente, sacramental. E a Suprema Constitucional norte-americana não lhe deu razão. Diz que era legítimo que o Estado fizesse ali uma lista de substâncias proibidas, etc. e tal, que o Estado até poderia legalmente acomodar, mas ele não era obrigado a fazê-lo, no caso, não o tinha feito. Aí vejam que coisa interessante. A Suprema Constitucional norte-americana invocou aqui a laicidade contra a liberdade religiosa. Diz que se o Estado acomodasse, buscasse acomodar, ele ia estar favorecendo uma religião em detrimento das outras. Ele está favorecendo a religião lá indígena. Me parece muito pouco convincente esse argumento, quer dizer que você vai buscar favorecer uma religião absoluta minoritária, acho que a ideia não é isso. Aí, muito interessante, que houve uma enorme reação política política de todos os pontos do espectro político contra a decisão. O Congresso norte-americano elaborou uma lei chamada Freedom Restoration Act, lei de restauração da liberdade, em que impunha o modelo anterior de respeito à liberdade de religião e de acomodação razoável, anterior à mudança jurisprudencial. O caso foi levado à Suprema Corte que disse que a lei era inconstitucional, porque quem interpretava a Constituição era ela e ela tinha dito que era daquele jeito. Que a lei podia ser aplicada para a União, no âmbito da União, das autoridades federais, mas não como liberdade religiosa, como algo que a União tinha ido além. Mas nos Estados Unidos quase tudo está no campo da competência dos Estados. Então, que os Estados continuavam sem adaptação razoável, só que alguns Estados fizeram leis nesse sentido. Recentemente, teve um caso, inclusive envolvendo uma religião de origem brasileira, a União Vegetal, que foi levada à Suprema Corte, os adeptos à União Vegetal usam também para fins sacramentais o chá de ayahuasca, que também tem efeitos alucinógenos, também estava em lista de substâncias proibidas, e a Suprema Corte americana deu razão aos adeptos da União Vegetal, mas não invocou a Constituição, invocou essa lei. E, como era um conflito federal, a lei se aplicava no âmbito da União. Mas, a jurisprudência constitucional hoje norte-americana não está acolhendo a ideia da acomodação razoável e o faz em nome da laicidade, o que me parece um erro. Quer dizer, é uma compreensão de neutralidade que, às vezes, não é suficientemente inclusiva. Acho que a neutralidade, eu estou de acordo com a ideia da neutralidade, mas acho que a neutralidade deve envolver uma empatia com a minoria, um olhar de quem tem capacidade de se colocar na posição do grupo minoritário, que até por ser minoritário, normalmente ele não vai ter força no processo político suficiente para que as suas demandas sejam acolhidas em normas, em políticas públicas, etc. Eu acho que é papel do judiciário, em nome de direitos de defesa de minorias, colocar limites para as deliberações no campo da política majoritária nessa área. Indo mais para o lado de cá, a gente vai encontrar um modelo de laicidade que vem associado à celebração do pluralismo. Eu acho que é o modelo mais interessante. E, em matéria de liberdade religiosa, os países hoje que representam isso bem, na minha opinião, são o Canadá e a África do Sul. O Canadá tem decisões muito interessantes. Por exemplo, no Canadá se elaborou uma política pública para capacete, uso do capacete, em que os SICs, a minoria religiosa que usa um turbante porque não pode, por razões religiosas, cortar o cabelo, os SICs tinham ficado isentados do uso do capacete. A polícia montada é um símbolo da identidade do Canadá. No Brasil tem, sei lá, futebol, samba, feijoada, etc. e tal. A polícia montada tem um papel parecido ali na identidade canadense. Pois bem, o uniforme da polícia montada envolvia o uso de um chapéu. E, exatamente dentro dessa perspectiva de inclusão da diferença, os SICs foram autorizados a não usar o chapéu. os Estados Unidos, na mesma época em que o Canadá autorizou os SICs a não usarem o chapéu na polícia montada, enfrentou a questão do Yarmouk dos judeus nas Forças Armadas. Os judeus nas Forças Armadas queriam autorização para usar aquele chapéuzinho. e a Suprema Corso Norte-Americana disse que não, que ali a neutralidade estatal, que o uniforme era razoável que as Forças Armadas quisessem impor o mesmo uniforme, que não tinha acomodação. Então, isso mostra a diferença entre a compreensão canadense e americana de liberdade de religião e de laicidade estatal, e a sul-africana é próxima da canadense. no Canadá tem casos que vão até no extremo. Tem um que envolveu também a comunidade SIC e o uso do kirpan. Kirpan é uma faca cerimonial. Mas, pelo que eu li do kirpan, ele hoje é usado de uma maneira que não pode causar dano, é uma faca sem ponta. E aí, era a questão do uso do kirpan, que o SIC usa o kirpan debaixo da roupa, amarrado na cintura. E aí, escola não queria permitir que o aluno usasse o kirpan. O caso foi ao poder judiciário e a Suprema Corte canadense disse que tinha o direito de usar o kirpan. Agora, o fez, tendo analisado ali o que é o kirpan, o fato de que, pelas suas próprias características, ele não envolve risco físico de um adolescente, ali a criança, pegar e dar uma facada no outro, que isso não estava em questão. Então, esse é um modelo do pluralismo, da laicidade, com uma abertura para o pluralismo. Inclusive, há uma celebração do pluralismo. Os Estados Unidos é também uma sociedade plural. pluralismo, mas é comum, quando se discute pluralismo, a comparação entre o modelo americano, que às vezes é chamado do modelo do melting pot, do caldeirão em que tudo se derrete, compondo uma certa unidade, e o modelo canadense, que é o modelo do mosaico. No modelo do mosaico, você não demanda que o outro mude, você não demanda que o outro se ajuste, você não demanda que o outro se integre, você busca a sua inclusão. Na inclusão, eventualmente, a sociedade envolvente muda para que ele possa se incluir, você não obriga a que ele se altere. Eu não preciso dizer que esse é o meu modelo preferido de laicidade do Estado, e eu acho que é o modelo também mais compatível com os valores da Constituição brasileira de 1988. Um outro modelo que existe é o modelo dos enclaves. Esse modelo dos enclaves tem na sua história vários exemplos, que vão desde lá do Império Romano passando mais recentemente para a maneira como o Império Otomano lidava com as comunidades árabes, cristãs e judaicas. Esse modelo do enclave, ele, de certa maneira, é acolhido por países como a Índia e Israel no direito constitucional contemporâneo. Tanto a Índia como Israel são países importantes no direito constitucional contemporâneo. Na Índia, isso leva a muitas tensões. A Constituição da Índia, de 1947, por exemplo, dizia que era necessário elaborar um código civil. Até hoje não tem código civil na Índia. e as comunidades religiosas às vezes dirimem as questões a partir dos seus códigos religiosos próprios. O problema é que você tem uma Constituição da Índia que é uma Constituição que se preocupa com direitos humanos, com igualdade, etc., e às vezes uma coisa não se ajusta à outra. então teve um caso que levantou muita polêmica na Índia e polêmica que disse que foi até decisiva em eleições para o parlamento indiano, foi o caso conhecido como Shabano. No caso Shabano, talvez eu me equivoque aqui na descrição, aí o colega que é muçulmano pode, eventualmente, se eu estiver falando alguma besteira, corrigir aqui em relação à exigência. Era alguma, não é uma maneira que há leituras diferentes do judaísmo, do catolicismo, tenho certeza que há, no âmbito da religião muçulmana, muitas variações. Então, era uma mulher que tinha se separado do, se divorciado do marido e, por alguma regra, ele não era obrigado a pagar pensão para ela. Ela era economicamente dependente dele e ele não era obrigado a pagar pensão para ela. E aí, isso foi uma decisão tomada com base lá nas normas religiosas. Aí ela questionou isso na Suprema Corte indiana. E a Suprema Corte indiana invalidou essa decisão. Obrigado. me apresentar, que aquela vez eu acabei cometendo esse lapso. Meu nome é Marcelo Bulhões, sou muçulmano convertido e membro da Comissão de Liberdade Religiosa da UABDF. com relação a essa questão, só para pontuar aqui, ilustrar, com relação ao que o senhor comentou, está corretíssimo, na Sharia, no direito legal islâmico, haveria algumas formas de divórcio, e é interessante até colocar isso, a despeito de muitas vezes a mulher muçulmana ser vista como objeto de opressão, como o senhor colocou, alguns direitos, inclusive, que a mulher ocidental foi obter no século XX, então direito a voto, direito ao divórcio, coisa que nem sempre é respeitada, verdade seja dita, mas, pelo menos na teoria, esse direito existiria há 1400 anos, desde a época do profeta Mohammed, Salamá, Ali, Salamá. Fato é que existem algumas modalidades de divórcio, uma delas é o divórcio no qual o próprio homem dá início ao procedimento que se chama talak. Nesse procedimento, em todo casamento islâmico, só para pontuar, o homem é obrigado a pagar um dote e fica obrigado ao sustento da mulher, independente dela trabalhar ou não. Então, nessa modalidade, quando o homem inicia, por razões óbvias, a mulher mantém o dote e também mantém-se o direito a ela ter o sustento, mesmo depois do divórcio, seria uma espécie de pensão. No outro caso, em que ela dá origem a esse divórcio, que se chama rula, então, ela não teria direito a essa pensão, vamos dizer assim, a ser mantida pelo esposo. vai existir formas de mantenimento dela, de manutenção, pelo Estado, pela previdência social, algo desse tipo, para viúvas, mulheres divorciadas, órfãos, mas, nessa questão da pensão, o marido ficaria isento, nessa modalidade em que a própria mulher dá início ao divórcio. Doutor, deixa eu aproveitar para não ficar interrompendo muito, eu vou colocar uma questão já com relação a esse assunto, especificamente com relação ao Estado de Israel. E aí, eu não estou nem me referindo aos territórios palestinos, seja na Cisjordana, seja em Gaza, mas ao próprio território sob controle total dos israelenses. Essa questão da lei, da adequação da Constituição do país à finalidade que ela se destina. Então, no que atina a isso, eu queria questionar o senhor, a sua opinião, quanto ao seguinte sentido. É possível que um grupo religioso questione o descumprimento da lei estatal naquilo que diz respeito à relação do Estado e à religião, eu pergunto mais especificamente no seguinte sentido. Dentro da área judaica, vamos dizer assim, na área propriamente israelense, existe um quinto da população é de origem árabe, mesmo do lado israelense. E, sob o ponto de vista que seria um Estado judeu, pela sua Constituição, existem regramentos da própria lei judaica com relação aos gentios, aos goim, que o próprio Estado de Israel não cumpre. Então, o que eu pergunto é o seguinte, um árabe israelense pode questionar o Estado de Israel com relação ao descumprimento desse preceito religioso, já que o Estado de Israel se diz um Estado judaico, e, por exemplo, a lei judaica diz que teria que haver cortes próprias para os gentios, geridas pelos próprios árabes, no caso. Então, se o Estado de Israel descumpre isso ou restringe isso de alguma forma, um árabe israelense poderia, por exemplo, questionar? Bom, então, obrigado pelo esclarecimento com relação à lei islâmica. E o que se discutiu nesse caso shabano era mais ou menos isso, a mulher com a pretensão de receber uma pensão, dizendo que ela não tinha como subsistir sem a pensão, que o marido era rico, e o marido invocando a lei islâmica para não pagar a pensão. E na Índia funciona um pouco esse sistema de enclaves para questões sobretudo ligadas a direitos de família e Estado das pessoas, se reconhece que há uma... É um pluralismo, mas não nos moldes do Canadá, não é o pluralismo mediado ali pelo Estado, pela compreensão dos direitos, é um pluralismo pouco no sentido de, olha, isso aqui é teu, cada comunidade religiosa arbitra de acordo com a sua própria lógica. Nesse caso Xabano, a Suprema Corte reformou a decisão e determinou que fosse realizado o pagamento de pensão. Só que isso gerou uma reação política muito intensa. E aí ela elaborou-se uma lei, esse tema da religiosidade naturalmente é muito importante para as pessoas religiosas, ele gera muitas mobilizações. Então elaborou-se uma lei que buscava de alguma maneira conciliar um caminho do meio entre a compreensão daquela comunidade islâmica de um lado e a jurisprudência da Suprema Corte do outro lado. Em que, aí eu também peço desculpas se eu não sei exatamente quais as razões religiosas, mas que envolveria a obrigação do marido de pagar durante três meses uma determinada importância. Talvez até você pudesse dizer para a gente depois por que os três meses. Só que aí, de novo, o caso foi levado para o Poder Judiciário. Uma mulher descontente com a obrigação de pagar só os três meses. Aí vejam o que a Suprema Corte da Índia fez. Ela buscou uma tentativa de conciliar aqueles dois mundos que estavam assim quase que incomensuráveis, vamos dizer, aquelas duas racionalidades que ali se apresentavam. Diziam assim, olha, eu vou manter a lei, a coisa dos três meses, isso é importante, etc. e tal. Mas eu vou interpretar esses três meses aqui não como uma obrigação de pagar o valor para viver naqueles três meses, mas como uma obrigação de dar quantias que seriam significativas, enfim, que permitissem que a mulher se mantivesse depois. Foi a solução lá que a Suprema Corte da Índia deu para o caso. Isso gerou, quer dizer, você tem na Índia uma maioria que pratica religião hindu e uma minoria islâmica, tem lá outros grupos religiosos, mas tem uma maioria hindu. E essa maioria hindu às vezes assume um discurso extremamente belicoso, quer dizer, vocês sabem lá que na independência da Índia teve guerra religiosa, tem conflito lá da Índia com o Paquistão, essa é uma questão ali que está no pano de fundo, então isso não é nem um pouco tranquilo lá na Índia e tem um partido nacionalista hindu, que é um partido, vamos dizer assim, quase fundamentalista que toma essa questão da religião muito a sério. Quer dizer, se diz que essa decisão do Poder Judiciário, que foi uma decisão, vamos dizer assim, mais deferente em relação à minoria islâmica, teria alimentado esses partidos extremistas hindus que depois ganharam eleição e o negócio lá ficou muito mais quente do que estava antes sob a lógica da religião. Um outro modelo de enclave, esse é o modelo, o modelo da Índia, esses enclaves, eles existem não por previsão constitucional, mas por uma espécie de costumes que foram se mantendo. A Constituição da Índia não fala diferentemente do direito de Israel, que cada comunidade vai ter as suas leis próprias. É que isso era um pouco o modelo na época da colonização inglesa que acabou ficando e convive ali com a Constituição. Já em Israel é diferente. em Israel montou-se um modelo em que questões relacionadas a estado de pessoas, família, etc., são dirimidas por cortes religiosas. E aí você tem ali cristã, islâmica, druso, etc., e tal, e naturalmente a hegemonia da judaica mesmo. E uma questão que surge em Israel é que há um controle muito forte na parte dos tribunais religiosos, dos judeus ortodoxos, que inclusive, do ponto de vista demográfico, não representam, muito longe disso, a maioria da população de Israel. e que isso gera uma série de dificuldades. Por exemplo, vamos imaginar em Israel pessoas religiosas, um muçulmano e um judeu, uma mulher judia, ou o contrário, que queiram se casar. E aí? Vai ser qual os tribunais? Uma pessoa que não tem religião, um ateu, um agnóstico, ou que não quer se submeter àquilo. Como é que o negócio vai funcionar? Isso gera um monte de problemas. Eu tenho um conhecido de Israel que ele foi se casar na Europa para não ter que se submeter a nada daquilo e depois homologou o casamento dele em Israel para ele ficar fora dessas confusões. Então tem esse problema de um enclave que vem de uma dificuldade intrínseca na conformação constitucional do Estado de Israel. que ao mesmo tempo que Israel se proclama como um Estado judeu, é um Estado que tem Constituição com liberdade religiosa, com direitos fundamentais, que pretende ser um Estado de direito, que tem uma Suprema Corte, que inclusive exerce lá controle de constitucionalidade. Isso gera uma série de questões delicadas. Nesse tema da adaptação razoável, que eu vou tratar daqui a pouco, ano passado, teve uma questão delicadíssima em Israel, que era o seguinte, um grupo que era minoritário de uma determinada linha ali do judaísmo ortodoxo, tem um nome, não sei se é judeu, racídico, alguma coisa assim, que historicamente tinha isenção do serviço militar. O serviço militar em Israel não é que nem o nosso, que embora esteja na Constituição obrigatória e quase ninguém vai, quando vai é um aninho. Vai todo mundo e fica três anos e é pesado. E aí a Suprema Corte de Israel invalidou essa isenção do serviço militar dos judeus racídicos. E aí tem um debate quente lá, porque assim, em geral, a teoria da acomodação razoável é construída a partir da seguinte perspectiva. Olha, são grupos minoritários que eles não têm força no processo político, então as leis das políticas públicas são elaboradas sem suficiente atenção aos seus direitos e interesses, então é importante que você tenha um direito contra majoritário, um direito como trunfo que possa contrabalancear isso. Só que, por circunstâncias da política de Israel, essa minoria judaica é excepcionalmente forte. em geral, ela é fiel da balança nas coalizões ali para definir governo. Israel é um Estado parlamentar, dá para definir qual partido que ganhou as eleições. Então esse foi um argumento que pessoas que estudam essa dinâmica da religião e do Estado usaram para mostrar. O caso lá de Israel é diferente, tinha boas razões para que lá não se aplicasse a ideia da adaptação razoável. Não vou entrar nessa seara aqui agora, eu tenho dúvidas sobre isso, eu acho muito, eu acho que o Estado sempre que possível deve evitar colocar o sujeito na escolha de Sofia entre Deus e César, quer dizer, sempre que possível, a hipótese que não dá, mas sempre que possível o Estado deve evitar isso, mas enfim, esse tema veio à baila lá. ainda dentro de modelos existentes no direito comparado, um outro é aquele em que você tem uma laicidade nominal, vamos dizer assim, mas em que há uma cultura muito forte de uma religião majoritária, de uma religião que historicamente esteve ali amalgamada com o Estado, e que leva a que essa religião, às vezes não é uma só, às vezes podem ser algumas religiões, acabem recebendo um tratamento favorável. Isso é muito comum na Europa e eu acho que o Brasil, embora a Constituição nossa não diga isso, nas suas práticas ele está mais enfim, na zona desse modelo. Às vezes esse modelo é chamado modelo concordatário, para aludir a concordatas que a Igreja Católica celebrou com vários Estados europeus, como Portugal, Espanha, Itália e vários outros. Mas isso às vezes pode ser com Estados que não privilegiam uma única religião, mas algumas religiões vistas como mais sedimentadas, mais enraizadas, com mais força. E aí é o caso da Alemanha. Na Alemanha, algumas religiões são corporações de direito público e elas, inclusive, fazem juiz ao recebimento de tributos. O Estado arrecada tributos, o sujeito diz qual é a sua religião, ele recebe uma fração ali daqueles tributos. Isso acontece na Alemanha não só com a religião luterana, que é majoritária, mas entra a religião católica, judeus, eu acho também que muçulmanos. Agora, isso vai favorecer aquelas religiões que são mais organizadas e que têm um grau de enraizamento maior e que, em geral, têm algum tipo de estrutura. Eu duvido que, por exemplo, se conseguisse fazer algo similar lá na Alemanha com a juica ou com a umbanda ou candomblé ou algo do gênero. Quer dizer, isso acaba favorecendo algumas religiões em detrimento de outras. Na Itália também tem isso. O Estado celebra concordatas, embora a Constituição consagre a liberdade de religião, ele celebra concordatas com determinadas religiões. Inicialmente foi só com a Igreja Católica, mas depois se expandiu para outros, fazendo acordos sobre relações mútuas. Ah, como é que vai ser o ensino de religião, qual vai ser o tratamento tributário dado aos bens da Igreja, como é que fica isso, como é que fica aquilo. Quer dizer, nesse tipo de modelo, a crítica que se faz é a quem fica de fora, que, naturalmente, não vai ter o mesmo tipo de tratamento. Em geral, quem fica de fora são as religiões minoritárias ou com menor... Às vezes, não é nem o minoritário do ponto de vista numérico, com menor capacidade de organização, com menor grau de enraizamento. E temos, ainda como modelo, aqueles Estados que têm religião oficial. Eu falei aqui de Estados que têm religião oficial, mas em que são Estados muito secularizados, em que há ampla proteção da liberdade de religião. Então, Reino Unido, Dinamarca, etc. Agora, tem Estados que têm religião oficial em que não há essa ampla proteção da liberdade de religião. Aí podemos falar em Afeganistão, em Arábia Saudita, em uma série de outros Estados, que acho que para o nosso estudo aqui de laicidade, isso talvez não interesse tanto. Eu vou fazer uma paradinha agora, terminando essa parte de exposição de modelos, depois do intervalo vou tratar mais de problemas brasileiros sobre laicidade. para alguns aspectos conceituais e depois discutir problemas que me parecem importantes sobre laicidade do Estado que ocorre na sociedade brasileira contemporânea. Então, primeiro, no que tange aspectos conceituais, um ponto que eu queria ressaltar é que a laicidade do Estado opera de mão dupla. O que eu quero dizer com isso? Ela protege o Estado de influências excessivas da religião e, dessa maneira, protege os cidadãos de influências religiosas, de religiões que eles não professem, mas também protege a religião, as religiões do Estado. Então, eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu vi uma reportagem sobre uma decisão judicial que tinha obrigado a uma determinada igreja, uma determinada denominação evangélica, eu confesso que eu não lembro qual, a celebrar um casamento porque que ela tinha se recusado a celebrar parece que porque a mulher não era virgem. Quer dizer, eu acho lamentável que uma igreja não queira celebrar um casamento porque a mulher não é virgem. Mas isso é um problema religioso, isso não é um problema do Estado. Seria um absurdo que o Estado não celebrasse um casamento porque a mulher não é virgem. Agora, a laisdade do Estado também impede que o Estado queira ditar o que é válido e o que é inválido no âmbito religioso. Então, a gente pode discutir e criticar do ponto de vista político, social, as práticas das igrejas. Acho que a gente pode e deve, não só a comunidade de fé daquela igreja, mas a sociedade envolvente. A gente pode falar assim, bom, será que não está havendo um discurso às vezes de incitação ao ódio de certas denominações evangélicas contra os homossexuais? Eu acho que está havendo. Eu acho que está havendo. Agora, eu acho que o Estado não poderia chegar e dizer assim, olha, você, igreja, você tem que mudar a tua fé. Não poderia chegar, por exemplo, para a igreja católica e dizer, eu acho um equívoco que a igreja católica não aceite ordenação de mulher. Pessoalmente, eu acho. Eu acho que a comunidade católica pode pressionar, eu acho que já tem algum tipo de pressão, acho que a sociedade pode falar. Agora, o Estado não pode pegar e dizer, a Constituição consagra igualdade, igualdade de gênero. Está lá na Constituição. A Constituição brasileira não se aplica só para o Estado, se aplica também para as relações privadas. A igreja cria discriminação, então vamos obrigar a igreja a aceitar a ordenação de mulheres. Isso, na minha opinião, a laicidade do Estado veda, a laicidade do Estado bloqueia. Notem que se fosse não a igreja, mas uma empresa, o Estado poderia fazer isso. Se a empresa dissesse, olha, eu só contrato homem, eu só contrato mulher para funções em que homens e mulheres podem desempenhar. Você poderia invocar aqui a igualdade de gênero nas relações de trabalho e buscar reversão de uma prática discriminatória. A laicidade do Estado, então, ela atua de mão dupla. Ela protege o Estado e nessa qualidade a cidadania de influências excessivas da religião. Agora, ela também protege as religiões de imposições estatais. Isso é absoluto? Não, isso não é absoluto. Se alguma igreja quiser fazer sacrifício de criança, não pode. O Estado tem a obrigação de lá defender o direito à vida. mas isso vale como princípio geral nessa relação Estado-religião. Pois não? Pode. Eu acho que tem que falar no microfone para... Bom dia a todos. De novo, meu nome é Raimundo Lima. Eu fico um pouco apreensivo, doutor, quando se diz que eu sei que o Estado não se mete na questão religiosa e nem da vida privada das igrejas cristãs e nem de qualquer movimento que tenha o seu posicionamento e eu respeito isso com maior facilidade. Agora, eu acho que quando uma certa religião ou uma religião incita o ódio, a violência contra qualquer grupo que seja, ou da diversidade sexual dentro dessas questões, eu acho que tem que haver intervenções do Estado, sim, porque está incitando o ódio. Quando uma religião incita o ódio, quanto grupos, ela está incitando uma questão de desrespeito ao outro, até da mortalidade, como nós temos, vendo o Brasil homofóbico, homossexuais, sendo mortos todos os dias neste país, que é de uma intolerância terrível. Agora mesmo vai ter um seminário sobre essa questão da violência no centro-oeste de homossexuais, que está sendo grande demais nessa região do país. Como? Como que o Estado não vai interferir que certas religiões incita esse ódio, porque eles não vão dizer lá, matem, mas no momento que eles dizem vocês têm que ter ódio, o ódio traz essa consequência da vitalidade, da morte, e o ser humano não pode viver, porque nós vivemos sobre uma Constituição Federal de 1988, da liberdade religiosa, sim, mas também da liberdade de expressão, que cada um pode se expressar. Quem lembra do ano passado aquele caso do Rio de Janeiro na Paulista, que um pai e um filho abraçado, uma lâmpada bateu-se, cortou-se o nariz, foram espancados na rua, hoje temos espancamento de homossexuais na rua, porque a intolerância da sexualidade está tão grande como intolerância religiosa que traz guerra, que traz violência a um Estado democrático de direito, e o Estado tem que interferir nessas questões. Não, eu concordo que o Estado tem que interferir quando haja discurso do ódio, eu concordo, estamos plenamente de acordo. Eu, enfim, milito no Ministério Público Federal desde sempre em defesa de direitos sexuais e reprodutivos, desde minorias sexuais, me orgulho de ter redigido a ação do Ministério Público Federal da União Homão Afetiva, então, assim, essa é uma causa minha, uma causa que eu abraço irrestritamente. Agora, eu acho que a gente precisa ter uma certa cautela ao lidar com esse assunto, sobretudo porque, enfim, a zona que separa o discurso do ódio daquele discurso do qual a gente pode discordar radicalmente, eu discordo radicalmente, mas eu acho que está protegido no âmbito da expressão religiosa, é nebulosa. Então, eu não tenho sombra de dúvida de que um discurso que incite a violência, mesmo que praticado, enfim, sob a fachada da religião, pode e deve ser objeto da atuação do Estado. Agora, tem zonas muito mais grízias, muito mais complicadas. eu, por exemplo, acho que os homossexuais têm que ter o direito de casar, de adotar, etc. Mas eu não acho que o Estado possa obrigar uma igreja a celebrar um casamento entre pessoas do mesmo sexo. E não acho que o Estado possa punir como homofobia se o adepto de uma religião diz assim, olha, eu sou contra, eu acho que Deus fez homem e mulher e quem tem que casar é homem e mulher. Eu vou dizer o seguinte, eu discordo do que você está falando, eu espero que o que você está falando não prevaleça, que você perca no espaço público, acho que historicamente você está errado, mas eu acho que, enfim, a liberdade de expressão aqui entra numa tensão com a igualdade em que algumas cedências recíprocas são necessárias. Então, e eu temo um pouco que o movimento dos direitos humanos às vezes se deixa seduzir pelo canto da sereia da criminalização. A trajetória do movimento negro mostra como criminalização não é o grande caminho. Durante muito tempo teve lei de racismo e isso não diminuiu o racismo. É muito mais eficaz para combater o racismo política de ação afirmativa, medidas culturais, etc., do que lidar com o aparato do direito penal. Então, assim, eu acho assim que, ah, então, cadê? Às vezes, inclusive, é ruim porque você cria um mártir. E quando você cria um mártir, você fomenta a turma do mártir. Quer dizer, eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar, por exemplo, para um Bolsonaro ou para um pastor feliciano é ignorá-lo. quanto mais mais o cara se alimenta, mais o cara se alimenta, mais voto ele conquista, mas, enfim, mas essa é uma posição minha, pessoal, esse é um tema bastante delicado, mas é importante a gente lembrar que tanto a liberdade de religião como a proteção de minorias, inclusive das minorias sexuais são objetivos constitucionais, são valores constitucionais importantíssimos, os dois estão ligados à dignidade da pessoa humana. Pois bem, o que que a laicidade envolve em matéria de separação entre Estado e religião? A gente não pode, o Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, falava que a laicidade, a Ant Establishment Clause, implicava em que se edificasse um muro separando Estado e religião. Só que esse muro, ele a rigor não é possível. E o modelo da Constituição de 88 não é o modelo do muro. O próprio texto constitucional, no artigo 19, que eu li no começo da exposição, é expresso em dizer, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público entre Estados Estados e religiões. Quer dizer, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade, por exemplo, no Estado brasileiro, que subsidia escolas privadas laicas, subsidiar também escolas privadas religiosas. O que ele não pode é usar o elemento religioso para discriminar. Eu não vejo nenhum problema se o Estado aceita, no âmbito do SUS, hospitais particulares não religiosos, que ele aceite hospitais particulares religiosos. Nos Estados Unidos isso seria problemático. Eu não vejo problema. As políticas públicas no Estado brasileiro podem e devem, enfim, considerando, inclusive, a penetração das instituições religiosas, a capilaridade das instituições religiosas, se valer disso nas suas políticas públicas de garantia de direitos. O que não é possível é que o fator religioso seja empregado, seja como elemento para discriminar favoravelmente, seja como elemento para discriminar desfavoravelmente. Então, você tem uma política pública só para escolas católicas, é inconstitucional. Agora, você tem uma política para escolas que deem bolsa de estudos para alunos pobres. e aí entre a escola católica, a escola, sei lá, muçulmana, do candomblé, a escola laica, pega todas que têm bolsas para alunos carentes. Isso, para mim, não viola em absoluto o Estado laico. O modelo nosso de laicidade não é o modelo da muralha que separa Estado e religião. Agora, há algumas diferenciações entre Estado e religião que são importantes. Por exemplo, diferenciação teleológica. A finalidade do Estado não é salvar a alma das pessoas. O Estado que se apresente como aquele que vai salvar a alma das pessoas, isso é um risco. Esse Estado vai virar totalitário, ele vai querer invadir os espaços ali da subjetividade. Isso é um papel que cada um escolhe para si, que pode ser numa religião ou não. O seito pode buscar a sua realização existencial de diversas maneiras, com a sua família, jogando futebol, se dedicando à religião, se dedicando à atividade de caridade. O papel do Estado não se confunde com o papel das religiões. Então, isso é uma diferenciação teleológica importante. Uma diferenciação institucional. As instituições do Estado não podem ser as instituições religiosas. por exemplo, eu acho que não respeita essa diferenciação institucional esses países como Israel que têm tribunais religiosos. No Brasil, a gente tem que ter diferenciação institucional por causa da laicidade do Estado. Essa diferenciação institucional não implica que você não pode eventualmente reconhecer uma decisão de um tribunal religioso. Enfim, casamento religioso, a nossa Constituição diz que pode ser reconhecido. Eu acho que desde que não viole a ordem pública brasileira, uma anulação de casamento de um tribunal eclesiástico eventualmente pode ser reconhecido. Agora, o Estado brasileiro não pode ter tribunais religiosos. O dinheiro do Estado e o dinheiro da religião também não podem se misturar. você não pode usar recursos públicos para propósitos estritamente religiosos. Há uma diferenciação também de pessoal. No caso brasileiro, a diferenciação pessoal é atenuada por um fato. A própria Constituição prevê serviços religiosos e instituições de internação compulsória. Então, a própria Constituição prevê que você pode ter ali, por exemplo, o capelão militar, o ministro de alguma confissão religiosa num estabelecimento prisional. Agora, ainda aqui, os valores da laicidade continuam presentes no sentido que você não pode discriminar. Então, por exemplo, você pode ter critérios censitários. Vamos imaginar que uma população que tem um percentual tal de uma religião, você vai levar isso em consideração no concurso público para selecionar, nos critérios de seleção. Você não pode ter algo dizendo assim, o Estado brasileiro é na católica, ou o Estado brasileiro é só com as igrejas cristãs. Não pode. Você tem que ter algum critério que passe um teste de razões públicas. Mas, fora essa exceção, o pessoal do Estado tem que ser diferente do pessoal religioso. isso não quer dizer que alguém não possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não estou falando que padres, que ministros, etc., são inelegíveis. Nada disso. Isso seria uma inadmissível discriminação religiosa. As pessoas têm os mesmos direitos de concorrer a cargo público, de concorrer a cargos eletivos. O que você não pode é ocupar um cargo público na qualidade de ministro de uma confissão religiosa. No Reino Unido, na Câmara dos Lordes, os bispos anglicanos têm assento. Isso viola essa separação pessoal. No Estado do Rio de Janeiro tem um problema sério a esse respeito. A lei que trata do ensino religioso em escola pública, ao invés de prever um concurso, o cara é professor de religião, mas ele é um agente público, ele foi indicado pelo Estado, ele se submete ao Estado, etc. e tal. Ele é indicado pelas igrejas que podem tirá-lo de lá. Então, ele está assim, meio como um agente do Estado, é remunerado pelo Estado, meio como integrante de religião. Isso, na minha opinião, viola o princípio da separação. Esse é um outro, uma outra dimensão. E, finalmente, um tema que tem suscitado polêmica no Brasil, o Jefferson foi protagonista, acho que da maior dessas polêmicas, de respeito à separação simbólica. Os símbolos estatais não podem se confundir com os símbolos religiosos. Então, eu acho, por exemplo, inconstitucional a presença de crucifixos em repartições públicas, muito especialmente em tribunais. Muito especialmente em tribunais. Eu acho pessoalmente grave que no Supremo Tribunal Federal tenha uma cruz. Eu não tenho absolutamente nada contra a cruz, muito pelo contrário, acho um símbolo muito bonito. Agora, é um símbolo de uma religião. Exato. Claro. Exato. É o símbolo de uma religião. É o símbolo de uma religião. Tem gente que tem todo o direito de se sentir incomodados. Olha, isso aqui não é o Supremo Tribunal Federal? Não é o Tribunal da Nação? Então, por que tem uma religião ali? E isso ainda se torna mais grave num cenário em que o poder judiciário vai equacionar conflitos em que a religião é quase que parte. Então, em questões, por exemplo, sobre direitos sexuais e reprodutivos, no caso do aborto do feto anencefálico, da pesquisa de células-tronco-embrionárias e da união homoafetiva, a CNBB era ali, a micoscúria estava ali presente. Então, é grave. Você tem um crucifixo atrás. Eu acho que isso viola. Agora, enfim, isso quer dizer, então, que não pode ter o Cristo Redentor? Porque aí as pessoas, às vezes, já radicalizam e querem fazer o que na argumentação chama da falácia do espantalho. Quer dizer, dizer que você acha o que você não acha para a tua posição cair no ridículo. Ah, então, se é assim, tem que mudar o nome de São Paulo. Cidade não pode ter nome de santo. Se é assim, não pode ter feriado de Natal. Se é assim, tem que demolir o Cristo Redentor. Se é assim, o Estado brasileiro não pode cuidar das igrejas de ouro preto. Não, não é isso que a gente está falando. Um, a Lá Estado do Estado é um princípio e não uma regra. Como princípio pode eventualmente ser ponderado. Dois, às vezes, você vai adotar determinadas políticas não por razões religiosas. Por exemplo, preservar o Cristo Redentor ou uma igreja em ouro preto. Aquilo lá é patrimônio histórico, cultural do país. Agora, não pode, por exemplo, preservar a igreja de ouro preto e se tiver um terreiro de candomblé com importância histórica em Salvador. Ah, não, esse eu não vou preservar. Isso acontece? Acontece. Fala, Luiz. Você podia falar na frente? O primeiro terreiro de Umbanda no Brasil foi destruído. Lá na Baixada Fluminense. Lá na Baixada. E deveria ser um patrimônio. Exatamente. É isso. Exatamente. Não, mas aí o erro está em não proteger esse, o erro não está, por exemplo, em proteger a igreja de ouro preto. Então, a laicidade do Estado não significa que, tem algum dedo de religião, o Estado não pode entrar. Não é isso. Agora, o Estado confunde, se confunde com a religião quando ele abraça os símbolos. O Jefferson estava me contando aqui, teve um município em São Paulo agora, que colocou na entrada da cidade um monumento com uma placa dizendo assim, essa cidade pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, isso viola lá a cidade do Estado. Isso viola. E o cidadão lá que não é daquela religião, que não tem religião nenhuma, ou às vezes até que tem aquela religião, mas que não concorda com aquilo, que acha que tem uma separação, que tem que ter uma separação entre o que é a César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus, ele fala, a cidade é do povo, isso aqui não é... Então, eu acho que essa separação simbólica é também uma dimensão importante. Outro tema complicadíssimo, esse dos mais delicados, é o das razões públicas, que vai envolver a separação argumentativa. Que tipo de razões e de argumentos pode lastrear uma ação do Estado, pode lastrear uma lei, uma decisão administrativa, uma decisão do poder judiciário. Esse é um tema dos mais complexos. Essa expressão, razões públicas, ela remonta lá ao Kant, um grande, talvez o maior filósofo do iluminismo, mas ela foi retomada recentemente no debate filosófico pelo John Rawls, um grande filósofo, muitos o consideram o maior filósofo do liberalismo igualitário, talvez o maior filósofo da filosofia política da segunda metade do século XX, e que disse que para deliberação sobre temas públicos, sobre questões de interesse geral de toda a sociedade, só podem ser aceitas razões públicas. Razões públicas são aquelas razões que independem de religião, que independem de metafísica, que podem ser aceitas por todas as pessoas, independentemente das suas compreensões religiosas, suas compreensões sobre o que dá sentido à vida. Dizia o Rawls que numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, como são as sociedades modernas, o Estado se deslegitima se ele não atua assim. O Rawls, ele inclusive colocava isso com uma evigência jurídica para o Estado, mas com uma evigência moral também para o cidadão. O cidadão tem o direito na sua vida, na sua esfera privada, na sua comunidade, obviamente, viver, se conduzir de acordo com os valores da sua religião e defendê-los. Mas quando ele vai discutir os grandes temas públicos, por exemplo, decisões que são vinculantes para todo mundo, ele deveria se basear em razões públicas. E aí, se ele é religioso, o que ele deve fazer? Ele deve tentar traduzir as suas razões religiosas em termos de razões públicas. Se as suas razões religiosas forem suscetíveis de tradução em termos de razões públicas, por exemplo, praticamente todas as religiões pregam o amor ao próximo. O amor ao próximo é um valor religioso, mas o amor ao próximo não é o que dependa de alguma fé religiosa. A Constituição fala em princípio da solidariedade, em dignidade da pessoa humana. Então, não viola a campanha da solidariedade, os valores da campanha da solidariedade, as razões públicas. Por quê? Porque esse é um valor que pode ser sustentado em termos públicos. Diversas religiões têm uma preocupação com os pobres. Também acho que a maior parte das religiões importantes têm uma preocupação com os pobres. Não viola essa preocupação com os pobres. Por quê? Porque você tem argumentos públicos, inclusive no caso brasileiro, argumentos constitucionais de igualdade material, de busca pela justiça, etc. Agora, o que seria uma razão não pública? Aquela razão que ela é exclusivamente religiosa, que ela não é suscetível de ser traduzida em termos de razões públicas. Essas pessoas podem ter na sua vida privada, mas não podem querer levá-la para o espaço público para que se convertam em políticas públicas. Jürgen Habermas, que é um outro grande filósofo que discute muito esses temas de religião, criticou o Rawls dizendo assim, essa exigência que o Rawls coloca para o cidadão religioso é pesada demais, porque as pessoas não conseguem incindir a sua personalidade em dois. Você não consegue, você simplesmente não consegue. Então, querer que o cidadão religioso coloque entre parênteses a sua identidade religiosa para apenas discutir os temas importantes da sociedade em termos de razões públicas, primeiro, que não seria igualitário, porque oneraria em demasia o cidadão religioso, e segundo, que, enfim, ignoraria essa impossibilidade, decisão da personalidade quando alguém se apresenta para deliberar. É uma discussão muito importante, mas eu acho que ela é mais importante no plano filosófico do que no plano jurídico. Porque mesmo o Rawls diz assim, olha, isso aqui, para mim, é ético, mas não jurídico. Eu não posso impedir o cidadão de vir para o espaço público com os argumentos que ele quiser, inclusive porque ele tem liberdade de expressão. O que eu acho que a gente pode tomar como razões públicas do ponto de vista jurídico é a obrigação do Estado, das autoridades do Estado, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, de pautarem a sua ação por razões públicas. Então, uma... Eu vou dar um exemplo. O Estado brasileiro não poderia adotar uma política porque chega à conclusão que aquela política é a que está mais de acordo com a Bíblia. nos Estados Unidos, o presidente Bush Filho mudou radicalmente as políticas para enfrentamento de doenças sexualmente transmissíveis, de educação sexual, distribuição de camisinhas, etc. para uma política que enfatizava exclusivamente a defesa da abstinência sexual. E ele mesmo disse que aquilo era uma faith initiative, uma iniciativa de fé. Ele confessou isso. Isso viola razões públicas. Adotar uma política pública por uma razão religiosa. só que aqui a gente tem um tema extremamente complexo e delicado no Brasil. Que o mundo todo e enfim, isso também tinha acontecido no Brasil, vivia um processo de progressiva secularização. Só que esse processo tem sofrido um backlash, um revertério. A religião está voltando com muito peso no espaço público. Isso não é um fenômeno brasileiro. Você vê, por exemplo, a direita religiosa nos Estados Unidos super mobilizada. Você vê conflitos religiosos eclodindo no mundo todo, na Índia, no Oriente Médio, o Putin agora na Rússia o tempo todo querendo apelar lá para os valores da igreja ortodoxa. Então, isso está acontecendo no mundo todo. E no Brasil isso está acontecendo também, muito, sobretudo, no espaço legislativo. Com a eleição de bancadas religiosas cada vez maiores, e de bancadas religiosas de pessoas que se elegem não com o propósito de, bom, o seito é religioso, ele tem todo o direito de concorrer e de se eleger, mas ele se elege com a agenda religiosa, com a agenda de levar aquelas orientações religiosas lá para o parlamento. Então, para muitos parlamentares, qual é a questão número um? É a defesa da família tradicional. Quando o cara fala defesa da família tradicional, eles têm implicações com relação a homossexuais, a igualdade de gênero, há uma série de problemas. Essa é uma questão quentíssima no Brasil contemporâneo. Como lidar com isso? A gente não pode lidar com isso só a perspectiva dos direitos políticos. É uma saída inviável. As pessoas religiosas têm os mesmos direitos políticos e seja capacidade eleitoral ativa como capacidade eleitoral passiva, é ser muito autoritário querer colocar algum tipo de restrição aqui. A gente também não tem como lidar com isso sob o ângulo dos argumentos que os parlamentares vão utilizar ou que vão ser ventilados na esfera pública. Ou pelo menos não tem como lidar no âmbito do direito. A gente tem como lidar no âmbito da crítica pública. Você pode dizer é um absurdo, esse cara aqui fica querendo basear todas as suas políticas lá na Bíblia, numa interpretação literal da Bíblia, isso é um absurdo. Agora, isso é crítica pública social. Você não pode, você não vai, caça a palavra dele aí na hora dele fazer o discurso, porque ele está, não tem como fazer. Inclusive, tem um instituto que é imunidade parlamentar que assegura essa possibilidade. Qual é o filtro, na minha opinião, possível? Para mim, o filtro possível é o filtro do produto da ação dos órgãos estatais. Então, por exemplo, você não tem muito como discutir o que o cara fala, mas se é elaborada uma lei e não há razões públicas que lastreiem aquela lei, isso é inconstitucional. Se é elaborada uma política pública e não tem razões públicas que dêem lastro àquela política pública, isso é inconstitucional. as razões públicas não vão resolver tudo, mas elas vão tirar, elas vão ter o condão de retirar do espaço da deliberação legítima certos argumentos. Às vezes, os adeptos da razão pública são muito ambiciosos, acham que com razão pública você consegue equacionar tudo ou quase tudo. eu acho que não conseguem. Por exemplo, no debate sobre legalização do aborto, eu sou pessoalmente favorável à legalização do aborto no começo da gestação, mas acho que tem argumentos que são de razão pública contrários. Então, a razão pública aqui, ela tira argumentos. O cara não vai poder, na discussão, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, dizer, não pode por causa da Bíblia, não pode por causa daquilo. Agora, a vida é consagrada na Constituição. Outros vão dizer, ah não, mas a criminalização do aborto gera mais mortes, as mulheres não deixam de fazer aborto porque é crime, e aí vão para o susto, tem um tratamento horroroso, muitas morrem, tem a autonomia da mulher. todos esses argumentos são de razões públicas. A vida do feto de um lado não deixa de ser razão pública. Então, você não consegue resolver um tema complexo como esse só com razões públicas. Mas as razões públicas, acho que tem um potencial, vamos dizer assim, civilizatório de expurgar argumentos em que há incomensurabilidade. Porque, se eu estou discutindo em termos de razões públicas, eu tenho como racionalmente dizer isso, aquilo e tal. Se você invoca um argumento baseado em uma compreensão religiosa, uma compreensão metafísica, é um para a conversa. Você parou a conversa. Então, acho que as razões públicas podem expurgar não da... que não seria esse o papel. Cada pessoa vai viver, vai tomar suas decisões existenciais, naturalmente, influenciadas por uma série de fatores, como nas suas inclinações religiosas, nas suas comunidades de fé, nas suas comunidades familiares. A pessoa tem todo o direito de discutir, de defender decisões baseadas em razões não públicas. Eu estou me referindo às decisões que o Estado adota, sobretudo as decisões que o Estado adota e que envolvem heteronomia, envolvem restrição à liberdade de terceiros. Bom dia, o meu nome é Thelma e eu sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e faço parte também do Conselho de Ensino Religioso do Distrito Federal. Então, você tem colocado, o senhor tem colocado essa questão das razões públicas, principalmente no espaço da legislatura, mas também o espaço do ensino religioso e das escolas públicas. Eu falava do ensino religioso eu fiquei ansiosa porque o tempo está correndo e a gente não chegou nesse assunto, então eu resolvi interromper para colocá-lo. Porque é um tema muito polêmico, controverso, a escola é um espaço público que está, é um campo de disputa também, dos diversos segmentos religiosos, a nossa Constituição coloca o ensino religioso e, no entanto, isso também é questionado, existem vários posicionamentos, então eu gostaria de saber qual que é a razão pública para se justificar o ensino religioso constitucionalmente, até porque tem vários segmentos que acham que a solução é tirar isso da Constituição, uma vez que são imensos os desafios para regular o ensino religioso que contemple a laicidade e etc. E outra coisa que eu vejo problemática também, é que a gente acaba percebendo vários modelos de ensino religioso diferentes, o caso do Rio de Janeiro, para mim, é o mais problemático de todos, e porque também fica a cargo da regulação dos sistemas de ensino, então não existe uma diretriz federal, uma regulação nacional sobre isso, o que abre espaço também para as próprias disputas, a conformação de poder dos diferentes segmentos em cada estado, e a gente vê esses exemplos. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, eu vou aproveitar a pergunta muito oportuna da Thelma para introduzir o tema do ensino religioso na escola pública. Eu também sou militante nessa questão, fiz a representação à PGR, vocês encontram lá no Google, vou colocar ensino religioso na escola pública, Daniel Sarmento, vai ter lá um texto que eu escrevi sobre isso, que é a representação que gerou a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, que está no Supremo Tribunal Federal, relator-ministro Luiz Roberto Barroso. Nesse caso, a gente tem um problema que juridicamente é o seguinte, a Constituição fala que haverá ensino religioso de matrícula facultativa nas escolas públicas, no ensino fundamental. Então, a gente, filosoficamente, do ponto de vista da teoria educacional, pode discutir se é bom ou não é bom. juridicamente, está na Constituição e vale. Não há, no direito brasileiro, a possibilidade de você invalidar o que está na Constituição. A gente tem que lidar com aquele dado ali. Eu confesso que eu acharia melhor que não tivesse, mas está lá. A gente tem que lidar com esse dado. Então, o que acontece? Você tem diversas possibilidades de ensino religioso em escola pública. assim, de maneira muito sintética. Eu vi pela sua pergunta que você conhece do assunto, você vai perceber que eu vou estar simplificando muito o debate. A gente pode pensar no ensino confessional, ponto. É o ensino de uma religião. Então, o aluno vai lá para a escola e vai ter, por exemplo, se a religião for católica, aula de catecismo. Aí você vai ter uma religião. Você pode até ter um modelo confissional em que não seja só uma religião, mas que sejam várias religiões possíveis, o aluno escolhe qual a religião. É um modelo que foi adotado com o respaldo do Tribunal Constitucional português em Portugal. Mas esse é um modelo de ensino confissional. Você pode ter um modelo de ensino interconfissional. É um modelo que aparentemente foi acolhido pela LDB, pela Lei de Diretriz e Base da Educação, e que eu acho que funciona mal. Nesse modelo modelo, como você falou, o Estado, o sistema estadual de ensino vai definir diretrizes, etc., só que o que acontece? Você não tem uma paridade de armas das comunidades religiosas. Então, sempre prevalece nesses sistemas de ensino o cristão, seja o cristão pela vertente católica, seja o cristão pela vertente das denominações evangélicas. com grande frequência, no caso brasileiro, isso tem revertido às vezes aulas com preconceito contra, por exemplo, religiões afro-brasileiras ou preconceito contra outras crenças que estão fora desse espaço ou contra ateus e agnósticos também. Então, esse é um modelo. Se eu tivesse que comparar, do ponto de vista da cidade, do Estado, entre interconfessional e confessional, o interconfessional é menos ruim do que o confessional. O confessional, que é o que a gente tem lá no Rio de Janeiro, é o pior de todos. Mas, para mim, o interconfessional também não atende à Constituição. Por que ele não atende à Constituição? Porque, primeiro, esse modelo de interconfessional é um modelo que favorece as comunidades religiosas organizadas com maior enraizamento. E, segundo, favorece, no assunto religião, o ter religião, em detrimento do não ter religião ou de não saber. Quer dizer, onera também as compreensões dos ateus e dos agnósticos. Tem um terceiro modelo, que é o ensino religioso não confessional. O que é o ensino religioso não confessional? É muito delicado, é muito difícil de pensar no ensino religioso não confessional. Mas é um ensino em que você vai ensinar não os denominadores comuns das religiões, porque, às vezes, não tem denominador comum. Ensinar denominador comum é a proposta do interconfessional. É o professor ensinar sem proselitismo as diferentes concepções religiosas, a história das religiões. Então, ele vai na aula e diz, católico, diz isso, o judeu diz isso, o muçulmano diz isso, o ateu diz isso, a umbanda diz isso, o candomblé diz isso, tem isso, tem isso, tem aquilo, e vai ali. Eu acho que isso é compatível com a laicidade do Estado. Isso é compatível. Quer dizer, se religião é um assunto, é um assunto, você vai explicar as diferentes concepções que existem sobre esse assunto. Aí, você ia ter que ter, obviamente, intensa regulação do Estado sobre isso. Concurso público, e intensa regulação e fiscalização, porque vai ter um risco permanente do professor querer puxar a brasa para a sua sardinha. Eu acho que isso ia ter ainda um papel importante, e o que eu vou falar é um assunto delicado e polêmico, que é de, eventualmente, empoderar as crianças para fazerem as suas escolhas religiosas com mais autonomia, em face das suas famílias. Porque, às vezes, a religião, na minha opinião, mais bacana é aquela que é resultado de um ato de liberdade profundo, que você encontrou. E, às vezes, o sujeito, a vida toda só conhece aquilo, porque a família, etc. e tal, ele pode continuar naquela, mas ele vai ser apresentado para outras possibilidades e vai poder, eventualmente, fazer o seu juízo. Eu acho que esse é o modelo... Oi? Exato, exato. Eu acho que esse é o modelo constitucional. É esse o nosso pedido, o pedido da PGR nessa ação direta de inconstitucionalidade, que está tramitando. É isso que acontece no Brasil? Não, não é isso. A Débora Diniz, que é uma pesquisadora aqui de Brasília, tem um livro sobre como é que é o ensino religioso nas escolas públicas e é uma coisa horrível. Inclusive, como o ensino é de matrícula facultativa, o que você deveria ter? Outra atividade para as crianças fazerem ali naquela hora. A gente não pode lembrar que crianças, como seres humanos em formação, estão muito sujeitos às pressões para que se conformem. A decisão do Tribunal Constitucional Alemão sobre presença de crucifixo em sala de aula enfatizou muito esse aspecto. Olha, você está lidando aqui com criança, com criança a pressão para que se conforme é muito maior. Então, você está em uma sala de aula, olha, gente, agora é aula de religião, quem quiser pode levantar e sair. Os menininhos, ninguém vai levantar e sair, porque se levantar e sair, os outros, ah, esse aí é coisa do demônio, é malvado, etc. e tal. Então, a prática hoje do ensino religioso escola pública deixa muito a desejar, na minha leitura, incompatível com a Constituição. Acho que tem uma maneira de compatibilizar através do ensino interconfissional. E aqui veio um elemento normativo posterior, desculpe, não confessional, veio um elemento normativo posterior complicando esse quadro, que foi a concordata celebrada entre o Brasil e o Vaticano. Na época da celebração dessa concordata, o discurso dos meios de comunicação era assim, isso aqui está chovendo no molhado, não tem nenhuma novidade. Por quê? O que a concordata falava, a imunidade dos tempos, a imunidade dos tempos está na Constituição, liberdade religiosa, está na Constituição, reconhecimento pelo estado dos casamentos religiosos, está na Constituição. Então não tinha aparentemente novidade. Mas tinha, e isso passou quase sem discussão. A principal novidade, acho que o ponto mais delicado da concordata é que, na parte que falava de ensino religioso, ele dizia assim, o ensino religioso, vírgula, católico e de outras confissões, quando você fala católico, você está dizendo, bom, então vai ser ensino confissional. Eu acho isso inconstitucional. O tema está posto lá no STF. Bom dia de novo. Eu sou cristão, mas eu tenho uma questão, como eu sou ecumênico, eu acho que, nesse momento, os dogmas religiosos, eles são malvados, dentro de uma escola pública ou de qualquer instituição. Por quê? Porque quando nós trazemos o nosso dogma, nós queremos que aquela pessoa siga aquele dogma. E nós temos os livros sagrados, nós temos a Bíblia, que é dos cristãos, o Corão, que é do islamismo, nós temos várias questões. Eu digo, também criar uma criança, sem ela ter um segmento, mas pelo menos, vamos olhar para o macro. O macro. se a escola propuser ter um ensino religioso, mas vai ser macro, ensinar de cada segmento os seus princípios, para que aquela criança cresça conhecendo cada princípio. E esses princípios, depois que ela tem a sua convicção, ela escolher qual é o princípio que quer. Eu acho que o macro é a melhor forma de se quer ensino religioso dentro das escolas. mas, infelizmente, quando a pessoa vai ensinar isso, ela já vai com o seu dogma. Ela vai dogmatizada, ela vai aquilo que vai pressuposto que aquilo é a verdade absoluta que ela possa. E muitas vezes traz danos terríveis para as crianças e até para os adultos. Eu acredito que se levar para o macro, o ecumenismo macro, não só o ecumenismo cristão, mas o ecumenismo macro, que entra em todo o segmento religioso com seus princípios. Eu acho que a gente concorda em parte. Quer dizer, ecumenismo é interconfissional, é buscar um denominador comum. Eu acho que o problema é que, às vezes, vai ser muito difícil você encontrar um denominador comum entre uma religião, por exemplo, e o ateu ou um denominador comum. Acho que a tendência seria, na busca do denominador comum, de você dar mais ênfase aqueles grupos que são mais fortes e que no Brasil seriam os cristãos, não só o católico, mas das denominações cristãs. Então, uma outra possibilidade do macro é o não confissional, que é o ensino que vai expor, mas sem doutrinação. Então, assim, o católico achar isso, o evangélico tal achar isso, o candomblé achar isso, o ateu achar isso, o muçulmano achar isso, o judeu achar isso, e apresentar, apresentar texto, etc. Isso é difícil, isso não é fácil, isso é muito difícil. Isso envolve um exercício delicado para o professor, eu não estou dizendo que é fácil, não, eu estou dizendo que é muito difícil. Mas eu acho que é a maneira que a gente tem melhor de conciliar com o princípio da laicidade do Estado. Eu acho que faz sentido também se a gente pensar na educação como algo que empodera, a educação como algo que prepara para vida livre, para a pessoa capaz de fazer escolhas, para a cidadania, escolhas políticas, mas também para escolhas existenciais como a escolha religiosa. Bom dia a todos, bom dia, doutor Daniel. Primeiro, agradecer ao Ministério Público por conceder esse curso. Meu nome é Caio Marcelo, eu faço parte da coordenação com a população de rua em Brasília, sou católico e católico romano, também sou da política do educafro. E o que eu queria dizer é o seguinte, nessa questão toda de Estado laico, querendo ou não, isso é um direito humano. e como direitos humanos, a gente sabe que dentro do Brasil, querendo ou não, é uma utopia para muitos segmentos, é uma utopia porque é bandida, não sei o quê, então quem faz esse trabalho silencioso que são todos que estão aqui, são os que estão assistindo, são os que têm interesse na temática, sabe que tem muito obstáculo, muita burocracia. E fazendo uma visão disso, a gente sabe que, a gente está debatendo agora sobre a questão da instituição religiosa na escola, mas, pois bem, na favela, geralmente a religião é uma esperança, ou então é um modo de vida, porque ou ela tem a pipa, ou a bola, ou a religião, ou então a criminalidade. Ou seja, dois domingos atrás, a gente teve uma inauguração do núcleo do educafro na favela, perto do Capão Redondo, na Zona Sul. E lá, a gente pôde conviver com vários jovens e crianças de várias idades. E o que acontece? 99% seguem a religião, 70% é a mesma, não sei se por imposição, porque nem todas querem estar naquele ambiente. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, muitos deles falam que, a partir do momento que ele conheceu a religião, que ele não conhecia, ou então que a mãe falava e impuía, falava com ele e não queria, então ele fala, chega a questão da radicalidade até. Não, que agora eu encontrei a fé, e aí ele acaba diminuindo o espaço do outro. e nisso aí, a gente sabe também que, hoje em dia, um grupo ecumênico como o nosso aqui, como quem está assistindo também sabe, várias frentes religiosas têm esses grupos ecumênicos, só que, geralmente, quando a mídia coloca esse grupo, é para debater um tema polêmico e é para um ficar contra o outro, para um ficar falando ah, você é isso, você está errado, então eu acho que assim, a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade de achar, porque eu tenho certeza que dentro do Congresso, todas as religiões têm muita, até amizade até demais, e por que não, às vezes, os seguidores de um certo modo de vida sejam até um ateu, por que não podem participar de um grande grupo, não como conversão, como uma cultura, porque eu acho que é importante a gente falar dessa questão, porque a gente vê que, hoje em dia, dentro do governo, a gente tem a questão das bancadas, eu acho que a gente tem que governar para o bem da nação, não para um segmento, não para um voto, ou seja, muitas questões que envolvem internação religiosa, é uma das mais graves que eu achei, que é pouco falada, vai um apelo meu a todos que militam com os direitos humanos, que, como eu, como outros, a gente não pode parar de continuar essa luta, eu acho que a educação não formal e informal, o Ministério Público pode também, cursos, vamos fazer um evento sobre, e outra coisa mais grave, falo aqui de Brasília, estou de Brasília, nossos ônibus, nossos metrôs, tem a parte de publicidade, olha só o que passa lá para o povo assistir, às vezes, dá um avisozinho, é 30 segundos de uma coisa importante, o resto é só notícia, é fofoca. Eu estou preocupado que eu tenho que responder ainda as perguntas. Só para finalizar, então, eu queria só mesmo agradecer, e eu queria que o Ministério Público, como também os deputados, pudessem ver um pouco mais essa questão para a gente poder fazer um economismo. Tá, não, obrigado. Você suscitou um ponto que eu acho importante, que é o seguinte, às vezes, o discurso da laicidade do Estado pode aparecer um discurso de animosidade contra religiões, e não pode ser. Tem um livro muito bonito que saiu agora do Boa Ventura de Sousa Santos, cujo título é E se Deus fosse um ativista dos direitos humanos? E que ele mostra como, assim, a energia religiosa pode ser, historicamente, tem sido uma energia, às vezes, vital para promover mudanças emancipatórias. Da Educaf, por exemplo, eu tenho certeza que isso acontece. O Frei Davi é um dos meus heróis pessoais. Você vê o trabalho, por exemplo, do CIMI com os povos indígenas, da pastoral carcerária com presos. Tenho certeza que a mesma coisa acontece com outras religiões, com islamismo, com igrejas afro-brasileiras, com luteranos. E a gente alienar as pessoas religiosas das lutas por direitos humanos é uma bobagem sem tamanho. A gente olhar grandes revoluções de direitos que mudaram o mundo, a gente pega lá o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, Martin Luther King, a gente pega o Gandhi na Índia, assim, não tem por que tirar isso, não é disso que a gente está falando. Eu sou um defensor da laicidade, mas eu, às vezes, olho para pessoas que defendem a laicidade que assumem um discurso que pode alienar as pessoas religiosas, como se eu estivesse falando, você é religioso, você está do outro lado. A ideia não é essa, definitivamente não é essa, mas a ideia é que numa sociedade que tem como característica o pluralismo, que tem gente de religiões muito diferentes e gente que não tem religião nenhuma, a gente tem que buscar mecanismos de convivência para, em primeiro, proteger e promover a liberdade de religião e, segundo, para que as decisões do Estado não violentem ninguém. Porque se vem uma decisão do Estado que restringe a minha liberdade e o fundamento é, bom, o exercício da sua liberdade vai prejudicar direitos alheios, está aqui, ok, mas se restringe a minha liberdade, dizendo, não pode porque a religião majoritária não aceita isso, isso é uma violência. Eu, inclusive, não preciso, às vezes, não tenho a religião majoritária, eu não concordo com aquilo, então, a laicidade passa por aí, o propósito da laicidade é de inclusão e não de exclusão de quem seja religioso. Duas palavrinhas aqui, muito rapidamente, sobre adaptação razoável. Qual é a ideia da adaptação razoável? O conceito de adaptação razoável não é um conceito só para religião, é um conceito muito mais amplo, que, inclusive, hoje tem sido muito usado para, na questão das pessoas com deficiência. não só adaptação arquitetônica, mas adaptações do tipo, olha, num concurso público é razoável que tenha mais tempo para fazer a prova, razoável que tenha acesso a outras tecnologias. A ideia da adaptação razoável, no entanto, tem muita pertinência no campo religioso, por quê? Às vezes a gente pensa, a lei é geral e abstrata e vale para todo mundo, mas a gente esquece que a lei é produto de uma correlação de forças em que, às vezes, os grupos minoritários não têm voz e interesse para se fazerem ouvir ou respeitar. Então, você tem, às vezes, normas que são válidas do ponto de vista geral e abstrato, mas que ocasionam um impacto enorme sobre determinados grupos religiosos. Me parece que adotar medidas de acomodação disso não viola a liberdade religiosa, não é privilégio, não viola a laicidade, mas é algo necessário. Vou dar um exemplo de um tema que é bastante discutido. Concurso público e concursantes que são adventistas de sétimo dia. Em que sentido a jurisprudência, alguma jurisprudência está se encaminhando e a orientação do Enem? Você marcar um outro dia para fazer a prova, não tem como. Aí a adaptação não ia ser razoável. Por quê? Porque você ia ter que fazer outra prova. Como é que fica a igualdade? Uma prova vai ser mais difícil que a outra. Fazer a mesma prova, você vai ter o problema de sigilo de prova. O senhor vai lá, é um ônus, ele fica um tempo na sala sem fazer nada, mas terminou, chegou aquela hora em que não há mais a restrição religiosa, a mesma prova é entregue a ele e tem o fiscal ali que assegurou que o sigilo da prova foi preservado. Aquilo é uma adaptação, não custa tanto para o Estado, custo econômico é pequeno, os ajustes administrativos não são tão graves assim, e você incluiu, você possibilitou que ele fosse incluído. Questão que a gente estava falando antes dos uniformes. Não é inconstitucional, não é errado que uma escola tem um uniforme. Eu até devo dizer que eu sou adepto de uniforme, porque acho que o uniforme diminui a diferença econômica lá para as crianças, porque o uniforme fica menos ligado na coisa da marca, do outro, acho que tem um papel bom. Agora, o uniforme para os meus filhos não tem impacto nenhum. Às vezes o uniforme para uma menina islâmica que queira usar o véu ou para uma pessoa de uma religião afro-brasileira que tem que botar a roupa branca na sexta-feira, aquilo tem um impacto enorme. Então, uma escola adotar medidas de acomodação é justo, é correto, é razoável. Não é violação da igualdade. Porque igualdade não é tratar todo mundo da mesma maneira. Igualdade é tratar as pessoas como iguais. Tratar como um igual pressupõe, muitas vezes, reconhecer e respeitar a diferença. eu recebi aqui umas perguntas por e-mail e me foi pedido que lesse e respondesse as perguntas. Eu nem sei o que é que são. Ah, desculpe, desculpe, desculpe. A gente está só com premessa de tempo, falta um... Tá. Vou falar? Tá bom. Sou Marga, sou da Secretaria de Direitos Humanos, da Assessoria de Direitos Humanos e Diversidade Religiosa. E a gente trabalha todos os dias, toda hora, com essa temática. Acho que lá em Cidade do Estado é o ponto nodal da questão da diversidade religiosa, pluralismo religioso brasileiro. E concordo com várias questões que você colocou, inclusive do ensino religioso, que não pode ser confissional, nem ecumênico, nem interconfissional, mas trabalhar o conhecimento religioso, de fato. ou outra solução mais radical, fazer uma emenda constitucional e retirar, definitivamente, as normas que a gente tem, exatamente. Mas, tudo bem, é uma questão que a gente, talvez, precisasse em algum momento ponderar. Nós temos um processo de colonização de mais de 500 anos em que foi imposto uma fé majoritária e que ainda tem muita influência em todas as decisões políticas. E eu acho muito difícil, como você mesmo disse, a pessoa se abstrair da sua identidade religiosa no momento que também está em um papel público ou político. Mas, mesmo assim, a gente precisa considerar que a gente tem uma confusão muito grande no Brasil que se transforma a tribuna do parlamento em púlpito e o púlpito em tribuna. Ou seja, todos os espaços são ocupados com finalidades religiosas. E os discursos que eu tenho escutado ultimamente, seja no Congresso Nacional, seja em outros debates, é que, tipo assim, eu fui eleita com uma base religiosa, portanto, eu tenho que ir lá e defender essa base religiosa. Quando você assume o seu cargo, você jura sobre a Constituição e não sobre nenhum dogma religioso. Então, você tem que agir como cidadão. E eu acho que a escola, o próprio artigo 33 da LDB, fala que o ensino religioso é base da formação cidadã, que é um grande equívoco, porque a base da formação cidadã não deve ser religião. pode ser na sua casa, no seu templo, no seu terreiro, na sua confissão religiosa particular, na sua escolha religiosa, mas não na escola. A escola tem que garantir a formação cidadã a partir de princípios de democracia, princípios de direitos e princípios de democracia, de cidadania. e eu acho que só a laicidade do Estado que também vai garantir a democracia religiosa no Brasil. Porque a própria confusão que você mesmo já se referiu em relação à laicidade do Estado cria problemas sérios de compreensão e até, às vezes, uma inversão, que a gente percebeu em um evento que a gente participou no mês passado aqui em Brasília, da compreensão da laicidade do Estado para justificar os interesses particulares para defender verdades e dogmas de confissões específicas baseadas no princípio da laicidade do Estado. Eu acho que realmente o conceito da laicidade do Estado, a concepção da laicidade do Estado dentro de um Estado democrático de direito, nos princípios de cidadania, democracia e direitos humanos, precisa realmente ser aprofundado e esclarecido no Brasil, senão a gente vai ter realmente uma panaceia desvairada em termos de religião. Que a gente está vendo que o fanatismo religioso, a incitação ao ódio, a violência religiosa, não é mais uma intolerância, a violência realmente física, patrimonial, moral, psicológica, tem crescido paulatinamente. Se a gente não estancar essa sangria, não sei onde vamos parar. Obrigada. Não, concordo com tudo que você falou, meu discurso é exatamente o mesmo. Então, eu vou... Oi? Mais quatro? Não, mais uma. Ah, tá. Eu vou ler, são quatro perguntas aqui, vou tentar respondê-las brevemente. Então, primeira pergunta, o Estado laico que surgiu sob o pretexto de resguardar a liberdade individual não se revela um mecanismo opressivo incomparavelmente mais exigente do que a velha autoridade religiosa? Qual a relação entre o laicismo e a liberdade econômica, já que, invariavelmente, os países que adotam são justamente aqueles que absorveram o laicismo como mecanismo secundário de autocontrole do próprio Estado, conservando vivo e embutindo em suas instituições o máximo das antigas tradições religiosas? Então, eu acho que não, acho que o Estado laico não é mais opressivo que a velha autoridade religiosa. Agora, que a gente tem que compreender a laicidade corretamente, a laicidade não como animosidade contra a religião, e sim como neutralidade, e uma neutralidade na linha do que eu defendi aqui, com empatia diante do pluralismo, com empatia diante de experiências e compreensões religiosas minoritárias. Outra pergunta. Essa vedação do governo francês em questão da burca, não se trata algumas vezes de medo em que terroristas pudessem disfarçar e causar pânico à sociedade por não aceitarem o modo de vida dos ocidentais, como vemos algumas vezes nos noticiários? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não foi isso, não. Eu acho que o discurso político francês, desde sempre, enfatizou muito a ideia da homogeneidade. É uma ideia de nação construída em cima da homogeneidade. A burca é um traje que praticamente ninguém usa. A muçulmana, no caso, não usa o bravo. Ela não se recupera na consideração da homogeneidade. É. E, assim, nas escolas, o problema não foi burca, foi qualquer tipo de véu. Então, eu acho que não. Eu acho que aqui, na França, várias coisas se juntaram. Uma é essa tradição de uma compreensão republicana muito homogeneizadora e outra é o medo do diferente. É um país que se via com muitos imigrantes e aí o medo do diferente. Acho que as soluções não foram boas, inclusive na perspectiva dos direitos da mulher, na perspectiva da igualdade de gênero. Outra pergunta. O racismo ainda existe e é velado, pois há leis que punem efetivamente quem chamar uma pessoa pejorativamente de negro, preto, etc. Mas os negros não são mais torturados e assassinados com requinte de crueldade simplesmente pelo fato de ser negro. Eu não concordo. Eu acho que ainda são, sim. Diferentemente dos LGBT que sofrem barbáries em função única e exclusivamente da sua sexualidade. Quando um pastor fala para os seus fiéis que somos condenados pela Bíblia, que somos obras do diabo, etc., esse céu reproduz esse discurso e marginaliza toda uma comunidade. Além disso, os líderes religiosos estão no Congresso lutando em nome da fé contra a LGBT. Discordo quando o senhor diz que não devemos dar atenção ao Bolsonaro, Feliciano e seus pares, pois temos sim de bater de frente e desconstruir o discurso do ódio que eles insistem em chamar de palavra de Deus. Infelizmente, no Brasil, o Estado laico está somente no papel, pois o nosso Estado está vendido em troca de votos aos grupos fundamentalistas. Então, deixa eu esclarecer o que eu disse. Eu não disse que esses fundamentalistas religiosos que estão no Parlamento brasileiro, ou, no caso do Bolsonaro, que nem por razões religiosas, mas que encarna, vamos dizer assim, a direita moral, que eles sejam irrelevantes. O que eu disse é que essas pessoas se alimentam exatamente disso. Quanto mais polêmica tiver, mais voto ele ganha, porque mais ele vai conseguir espaço com aquele eleitorado. Agora, eu também vejo com enorme preocupação esses grupos, comungo dessa preocupação. Acho que isso vem, de fato, acontecendo com o poder legislativo brasileiro. Acho que a população LGBT é uma das principais, se não a principal vítima. Isso também me preocupa e me incomoda muito. E também acho que o Estado laico previsto na Constituição ainda não está plenamente concretizado no Brasil. Finalmente, no Brasil fala-se muito em liberdade de expressão, mas esquece do outro lado da moeda, o dever correspondente de respeitar a honra, segurança, dignidade e vida do próximo. Considerando que há tanto a leitura bíblica que condena LGBTs quanto a que os acolhe, não seria discurso do ódio, portanto, ilegal. Uma pregação que, por exemplo, chame LGBTs de promíscuos, incapazes de criar filhos ou relacioná-los a pedofilia, bestialidade, sexo com animais, necrofilia, sexo com cadáveres. Eu acho que depende. Quer dizer, se chegar nesse ponto, eu acho que isso pode eventualmente se configurar. O fato do discurso ser religioso não lhe confere uma imunidade diante do hate speech, do racismo, o que eu estava tratando é de um outro assunto. É que, embora eu discorde profundamente do discurso religioso, por exemplo, que é contra o casamento entre homossexuais, que eu discordo profundamente do discurso religioso, que é contra a adoção por homossexuais, que eu acho que querer levar esse discurso para o campo da ilegalidade, para o campo da criminalização, não é uma boa estratégia e não é correta. Porque tem um princípio em matéria de liberdade de expressão, no qual eu acredito, que diz que a melhor maneira de se combater um mau argumento é com um bom argumento. Que a melhor maneira de você ganhar ao longo do tempo uma disputa não é silenciando aquele que está falando coisas erradas, mas que provando argumentativamente que o que ele disse é errado. Agradeço. Já terminamos o nosso tempo. A atenção de vocês. tchau.